A Vendo Coro Regimental, presente nosso procurador-chefe, vamos dar início à nossa sessão e tem a aprovação da ata 1390 de plenário, a qual, se todos concordarem, permaneça como estão. Aprovada. Vamos ao julgamento de processo. Processo 24873, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Eu agradeço a excelência, nosso procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Foi visto o processo 24873, 2019-80, TCE, que trata de embargos de declaração interposto pelo senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito de Mujaria, à época, qualificado nos autos com meia barragante contra a adesão proferida para esta cor de contas do Acordo 11.033-2018, plenário. Instrumento, resultado do julgamento do processo 24320, 2018-40, TCE, que trata da inspeção para apurar a responsabilidade do gestor da Prefeitura de Sônia de Bujari pelo aumento da despesa total com o pessoal que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela LRF no terceiro quadrimestre de 2017. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 67, siso 2 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, combinado com o artigo 150, siso 2 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo cabelos quando a decisão, porventura, contiver obscuridade, dúvida, contradição, ou omitir pontos sobre o qual deveria pronunciar-se, podendo ser formulado pelo responsável interessado dentro do prazo de 10 dias de sua notificação, e compuscando os autos. Verifica-se que o recurso foi interposto nesta corte, sendo, portanto, adequado, tempestivo, advindo de pessoa legítima, devidamente qualificada, devendo ser regulamente instruído para que seja analisado o seu mérito. Caminado a tudo, documentação da DAFO, a segunda inspetoria, em relatório preliminar de análise técnica, folha 16, barra 19, concluindo, manifesta-se preliminarmente pelo conhecimento dos embargos de declaração interpostos, e no mérito, pela rejeição dos mesmos, mantendo inalterada a decisão, por não haver sentido dúvida de interpretação, restando claro que o senhor Romualdo de Souza Araújo foi condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 89.2 da Lei Complementar 38, barra 93, bem esclarecido do voto do acordo recorrido. Caminado feito do Ministério Público de Contas, senhor ilustre procurador Mário Sérgio Dede Oliveira, se pronunciou do feito às folhas 23, barra 24 dos autos, senhor silêncio. Esse feito foi primeiramente encaminhado a conselheira Nalu Maria, Lima Govia, que decidiu, declinou de relatá-lo, encaminhando o feito para redistribuição e o fato do voto vencedor que deu origem a este processo, ser da nobre conselheira. É o relatório, senhor silêncio. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, senhor excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Trata-se de embargos tempestivos de declaração opostos pelo senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito de Bujari, através de advogado constituído ao acordo número 11.033, barra 2018, o qual multou em 14.280 reais pela falta de redução, conforme os ditames do artigo 23 da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000, da despesa com o pessoal da unidade, que se manteve acima do limite máximo entre o terceiro quadrimestre de 2016 e o terceiro quadrimestre de 2017, com exceção do segundo quadrimestre deste último ano. A peça preenche seus requisitos de admissibilidade, previsto no artigo 67, inciso 2, combinado com o artigo 69, ambos da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. Sustenta o recorrente, pretendendo a modificação do aresto, a necessidade de sua correção, mediante a eliminação de obscuridades e contradições. Argumenta em acréscimo que o quadro que ensejou sua punição decorreu do imperativo constitucional da manutenção de serviços públicos adequados por parte da municipalidade e que as exigências da Lei nº 13.655, barra 2018, que é a Lindbe, não foram observadas na decisão. Pede, em suma, a anulação do julgado. A instrução, por sua vez, não vislumbrou os defeitos alegados no pleito, de fato, em que pese a crescente demanda de políticas públicas por parte dos entes federativos, estas, por imposição de responsabilidade fiscal, devem se compatibilizar com a disponibilidade de recursos. Contraditoriamente, a extrapolação da folha de pagamento compromete justamente a parte orçamentária disponível para as demais atividades públicas. A multa de R$ 14.280,00, sofrida pelo recorrente, por comprovado e não desconstituído desse cumprimento do dever de redução da despesa em questão, parece razoável e não diverge da jurisprudência local. De outra parte, tal pena poderia até ser maior se aplicada com base na Lei nº 10.028, barra 2000. Isto posto e se mostrando claro e fundamentado em fatos incontroversos à decisão em causa, concordamos com o conhecimento deste recurso e seu não provimento. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Excelência, eu adoto e incorporo transcrivo na íntegra para esse ministerial, que não poderia ser diferente, e dando conhecimento da decisão representante devidamente constituído na forma da Lei Complementar Cidadão de 28, barra 93. Excelência, eu vou voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto nobre do conselheiro relator, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheira. Acompanho o voto, Sra. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Ducineia. Sr. Presidente, o gestor tem razão, assiste razão a ele. E, como bem relatado no voto da conselheira Nalu, que bem examinou e viu que o gestor tinha um período muito maior para adequar-se, tendo em vista que a contagem do prazo da redução dele ainda teria pelo menos dois quadrimestres no processo que nós estamos julgando. E assim eu conheço o senhor presidente do recurso, atribuo efeitos modificativos para dar provimento e retirar a multa que foi imposta pelo plenário. O meu voto, Sra. Conselheiro Ronaldo Polanco. Já votei. Ah, já votou. Conselheira Nalu Maria. Conselheiro. Voto com o mesmo, voto com a conselheira Dulce. Aprovado por maioria no termo do voto do conselheiro relator, vencido a conselheira Nalu Maria e Dulce Neber. Passamos ao processo 24609, que continua como relator, Sra. 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 Conselheiro José Augusto. Agradeço, Sra. 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 Procurador, Sra. 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 Empreiteira Constituição e Comércio Limitada por seu sócio proprietário, senhor Gilberto Aires Monteiro, quanto a possíveis irregularidades no cumprimento do contrato 049-2016-A, no valor de R$ 3.499.000,00, que objetivou a execução de serviços de infraestrutura urbana em saneamento básico do bairro Distrito Industrial, Barra Mocínia Magalhães, no município de Rio Branco. Toda a documentação foi encaminhada à DAF e a 5ª Inspetoria e Relatória e Auditoria de Folhas 42, 54 pugnou por citar para assegurar o contraditório e a ampla defesa os senhores, 2 pontos, Edvaldo Soares Magalhães, diretor-presidente da época Giovanni da Silva Soares, procurador jurídico Márcio Vinícius Santos de Oliveira Crea, fiscal da obra e gestor do contrato Marcos Luiz Pereira Dantas, coordenador do Geraldo Programa de Governo do Povo também responsabilizar solidariamente e aplicar multa no caso de não apresentação de defesa aos suprimensionados senhores Citados os senhores Edvaldo Soares Magalhães e Giovanni da Silva Soares e Márcio Vinícius Santos de Oliveira, as folhas 58, 62 foi pedido de lação de prazo por mais 15 dias para apresentar defesa além de outros documentos de prazo que foram juntados aos autos tais como procuração e cópia dos principais volumes Também o senhor Márcio Vinícius Santos de Oliveira requeriu de lação de prazo para apresentar defesa por mais 15 dias sendo-lhe concedido o tempo solicitado após o término do prazo anterior bem como o senhor Giovanni da Silva Soares também requeriu e lhe foi concedido de lação por prazo por mais 15 dias O senhor Edvaldo Soares Magalhães apresentou defesa às folhas 75, 83 e o senhor Márcio Vinícius Santos de Oliveira, as folhas 84, 106 mais documentação anexo 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 que estão as folhas 107 e 139 Giovanni da Silva Soares, as folhas 140, 50, 150 todos de natureza tempestiva conforme encontra-se a folha 152 Caminhar da DAFA, a quinta e GSE elaborou relatório técnico complementar de folha 171, 190 concluindo que diante do conjunto probatório produzido e da análise das alegações feitas pelos citados verifica-se que não foi finalizado o objeto do contrato 049-2016-A tendo feito apenas serviços iniciais nas mediações todavia sem funcionalidade para a população do bairro Distrito Industrial bairro Mocia Magalhães, nas vias Rua Pitanga, Travessa Pitanga 1 e Travessa Pitanga 2 o que poderia ter ocorrido com a continuidade da execução ao menos para completar-se os trechos objetos da intervenção valendo ressaltar que o contrato tem assegurado o direito de optar autorizado por lei a paralisar a obra conforme estabelecido no artigo 7614 da lei federal 8666-93 Caminhar do processo do Ministério Público Conta, o senhor Luz Procurador João Zílio de Melo Neto se pronunciou do efeito na folha 194 Caminhar do processo da Secretaria das Sessões para fins do artigo 21 da lei complementar 38-93 Caminhar novamente o feito do Ministério Público Conta, o Luz Procurador João Zílio de Melo Neto se pronunciou no feito as folhas 199-93 dos autos Excelência, é o relatório Com a palavra, senhor Excelência, o procurador para a sua manifestação Tratam os autos de apuração de denúncia formalizada sob a forma de representação pela empresa GT e a empreiteira Construção e Comércio Limitada na pessoa de seu sócio-administrador, senhor Gilberto Aires Monteiro em desfavor da diretoria do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, o DEPASA noticiando o não cumprimento de cláusulas contidas no contrato 049-2016-A O acordo teve como objeto obras de implantação de infraestrutura urbana e de saneamento básico nos bairros do Distrito Industrial e Mocinha Magalhães com ordem de serviço emitida em 4 de outubro de 2016 Denunciante relato não pagamento pelos serviços executados e medidos até 4 de novembro de 2016 primeira medição e ainda daqueles executados posteriormente até a data de 28 de novembro de 2016 totalizando um montante de R$ 304.058,70 Adicionalmente, demanda o ressarcimento de despesas não previstas no contrato no valor de R$ 71.083,95 decorrente da desmobilização de equipamentos alocados para execução dos serviços e vigilância das instalações custos ocasionados a partir da ordem de paralisação temporária da obra em 28 de novembro de 2016 e ainda o pagamento do valor do reajuste previsto em contrato na importância de R$ 26.516 totalizando o alegado crédito a seu favor no montante de R$ 401.659 Registra ainda que em consulta ao portal da transparência do Estado identificou pagamentos efetuados pelo DEPAS a outros fornecedores por meio da mesma fonte de recursos do contrato 049-2016-A denotando de respeito a estrita ordem cronológica dos pagamentos estabelecido no artigo 5º da lei 8666-93 finaliza suas razões pugnando pela interferência desta corte de contas no sentido de efetuar uma análise técnica da planilha de medição dos serviços elaborada pelo DEPASA bem como promova uma intervenção junto ao órgão para que cumpra suas obrigações contratuais a saber, imediata emissão de termo de rescisão do contrato reconhecimento da dívida e o respectivo pagamento pelos serviços executados até a data de paralisação da obra submetida ao exame de admissibilidade a área técnica considerou preenchidos os requisitos contidos no artigo 84 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 143 do regimento interno deste tribunal regularmente instruída pela quinta inspetoria a análise foi complementada por documentação colhida em diligência e inspeções em loco subsistindo após a fase do contraditório as seguintes conclusões um, apuração de um crédito a favor do denunciante no montante de 6.586 reais referentes aos serviços medidos e atestados quanto à instalação de canteiro de obras e acompanhamento técnico dois, ausência de empenho prévio à contratação violando o contido no artigo 58 da lei 4.320 barra 64 em vista ao apurado a área técnica propôs o provimento parcial da representação no tocante ao reconhecimento do crédito junto à administração exclusivamente quanto aos valores dos serviços executados pela equipe local bem como pela responsabilização do diretor-presidente do DEPAS à época em razão da ausência de empenho prévio quanto às despesas derivadas da execução do contrato firmado com a empresa denunciante o processo chegou ao Ministério Público de Contas em 31 de julho de 2019 de todo o apurado nos autos além das claras violações legais no que tange à falta de planejamento falta de empenho prévio falta de acompanhamento e proatividade ao não tomar providência em tempo hábil para acompanhamento para evitar e resolver os problemas ocasionados pela paralisação dos repasses do BNDES observa-se evidente ocorrência de desperdício de recursos públicos considerando todo o esforço empreendido nas etapas preparatórias ao processo licitatório a total ausência de funcionalidade da etapa da obra executada e principalmente o impacto social em razão do não atendimento do interesse público junto à comunidade envolvida ocasionando prejuízos dificilmente quantificáveis em razão do lapso temporal decorrido sendo este também um impeditivo para uma avaliação técnica da planilha de medição elaborada pelo DEPASA todavia, compulsão dos autos dentre as constatações do engenheiro responsável pela fiscalização da obra e também fiscal do contrato senhor Márcio Vinícius Santos de Oliveira observa-se referências quanto às divergências nas medições apresentadas pela contratada em relação ao atesto da fiscalização impossibilitando a mensuração e denotando a inexistência da etapa de liquidação da despesa no que concerne a não reconhecimento dos serviços inconstitativos apresentados pela contratada nos itens referentes à terraplanagem pavimentação e despesas com desmobilização vigilância de serviços técnicos e impossibilidade de medição dos serviços de drenagem pluvial urbana e implantação de sistema de esgotamento sanitário os quais foram executados parcialmente apresentando-se sem nenhuma funcionalidade aos fins propostos no contrato contudo verifica-se que no boletim da primeira medição de serviços assinado pelo citado responsável há o efetivo atesto e recebimento dos sub-itens constantes no item 1 os quais se referem à instalação do canteiro de obras e acompanhamento técnico valores que importam em 236.173 reais sendo certo que devem compor o processo de reconhecimento de dívida respectivo importa destacar que não foi apresentado pelos responsáveis nenhum documento atinente ao supracitado processo de reconhecimento de dívida o qual deverá ser objeto de acompanhamento por esta corte de contas com vistas à apuração de potencial dano erário decorrente das implicações de paralisação e não retomada da obra em tempo hábil ao aproveitamento dos serviços iniciais executados e também quanto ao reajuste requerido pelo credor decorrente do prazo transcorrido da mesma forma não foram apresentados documentos que esclarecessem os motivos da revisão contratual requerida pelo BNDES no âmbito do contrato de operação de crédito número 12.2.1384.1 programa saneamento ambiental dos municípios do Acre inviabilizando qualquer tipo de avaliação mais detalhada a respeito das responsabilidades pela suspensão dos repasses e efeitos do fato sobre o contrato celebrado com a empresa denunciante Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da presente representação tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade contidos no artigo 143 do Regimento Interno do Tribunal de Contas e no mérito 1. pela procedência parcial da presente representação dando-se conhecimento aos denunciantes e denunciado 2. pela condenação do senhor Edivaldo Soares de Magalhães diretor-presidente do Depaz à época ao pagamento de multa-sanção dosada a critério do plenário em razão das graves infringências às normas legais de regência da matéria registradas no âmbito da execução do contrato número 049-2016-A notadamente a lei número 8.666-93 artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 3º e artigo 8º a lei 4.320-64 artigo 58 incorrendo ainda em culpa e invigilando devido à omissão no equacionamento dos problemas decorrentes da paralisação da obra contratada denotando potencial dano erário pelo desperdício de dinheiro público alocado em empreendimento inacabado e sem nenhuma eficácia nos termos da autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da lei complementar estadual número 38, barra 93 e 3 pela notificação da origem a fim de que, caso ainda não realizado proceda à lavratura do termo de rescisão do contrato número 049-2016-A em conformidade à disposição prevista no artigo 78, inciso 15 da lei número 8.666, barra 93 bem como proceda aos pagamentos das despesas efetivamente atestadas em estrito obediência à ordem cronológica de suas exigibilidades é o pronunciamento Com a palavra, Sra. Exª, o relator para o seu voto Obrigado, Sr. Presidente e assim prossigo o impasse gerado poderia ter sido amenizado os futuros problemas da paralisação da execução com etapa não concluída e sem funcionalidade com extensão dos trabalhos somente poderia estender a execução até ao menos terminar as ruas iniciadas a fim de completar seus serviços com funcionalidade da parte da infraestrutura prevista e aí sim haver equilíbrio entre as partes para o Estado barra depasa e a população com a infraestrutura recebida e ao contrato com o pagamento recebido Diante dos fatos e excelências eu voto conheço a presente representação tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade contidas no artigo 142 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas para no mérito dar-lhe parcial provimento dando-se conhecimento aos denunciantes e denunciado b pela condenação do Sr. Edivaldo Soares Magalhães diretor-presidente do Depasa à época apagamento de multas sanção no valor de 14.280 reais em face das graves infringências às normas legais de regência da matéria registradas no âmbito da execução do contrato 049-2016-A Folha 58 incorrendo ainda em culpa invigilando devido à omissão no equacionamento dos problemas decorrentes da paralisação da obra contratada denotando potencial dano ao erário pelo desperdício de dinheiro público alocado em empreendimento inacabado e sem nenhuma eficácia nos termos da autorização incerta no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual nº 31,93 e artigo 10 da Lei 8.429-92 e se pela notificação da origem a fim de que caso ainda não realizado proceda a lavratura do termo de rescisão do contrato 049-2016-A em conformidade à disposição prevista no artigo 78.15 da Lei Federal 8.666-93 bem como proceda aos pagamentos das despesas efetivamente atestadas em estrita observância a ordem cronológica de suas exigibilidades após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito o seu excelência é o meu voto em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto nobre conselheiro relator seu presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência é um processo interessante mas nos foi trazido para decidir numa situação não bem aclareada tem outros interesses aqui não há pagamento então é um processo onde não houve dano horário então é um processo onde o contratado vem ao Tribunal de Contas isso é bom atrás do ressarcimento que ele estima em em média em 401 mil reais o processo vai a DAFO e o relatório é extenso mas é extenso mais na parte de doutrina então bom de ler é uma literatura boa bem escrita mas não entra no âmago da questão fala sobre o que é um contrato os direitos do contratado o que é despesa empenho liquidação mas não é isso que nós estamos apurando então ao final o relatório diz assim ele pede 401 mil há uma medição de 236 mil há um empenho de 6.560 e não há pagamento plenário decida mas decida o que ok então eu vou repetir o o o o interessado que a empresa vem ao plenário diz assim eu quero 401 mil e faz a conta lá 304 de obra quer mais 71 mil de desmobilização quer mais 26 mil de reajustamento na defesa do fiscal ele traz uma medição de 236 mil e há um empenho de 6 mil sim e agora então no meu entender eu preciso de mais coisas para me sentir à vontade para decidir primeiro a medição está correta os valores porque nós queremos mandar pagar ora como é que o tribunal vai mandar pagar se ele não confere a obra não vê os valores eles o relatório entra no direito mas não entra nas contas eu preciso saber quanto foi efetivamente feito houve superfaturamento eu tenho uma medição de 236 mil mas a empresa quer 401 ele tem direito isso não está na instrução a medição de 236 mil que não está paga nem está empenhada nem está com nota de liquidação apenas uma medição do fiscal que ele traz ao processo está certa para a gente pelo menos mandar pagar 236 mil porque eu só tenho um empenho de 6 mil bom então fica até difícil dar direito a quem quer o direito e nós temos que ajudar quem vem aqui então é mas no processo está escrito que este não é um dinheiro de fonte sem nem é um dinheiro de convênio provavelmente é um dinheiro de operação de crédito com o BNDES e quando eu tenho operação de crédito via BNDES eu tenho que ver se o recurso chegou se não como é que eu vou mandar o gestor que faz uma programação com o BNDES e que então aguarde essa situação e é o único modo que nós permitimos resta pagar sem cobertura financeira é a ausência de que o compromisso de quem tinha que fazer tenha cumprido mas nós não vamos atrás disso então fica difícil até de dar o direito a quem vem atrás de nós querendo direito ele podia ter ido à justiça comum para fazer a execução daquilo que ele vem a nós mas nós precisamos dar o direito se for o caso mas com absoluta certeza de que ele tem o direito que eu ateste qual foi a medição qual é a medição correta qual é o valor correto quais são os preços corretos e aí sim então é um relatório extenso mas ele entra no âmago do direito e nós temos que entrar no âmago das contas então nesse sentido e pedindo vênia tentando ajudar todas as partes meu voto é porque é pela transformação do processo em diligência para que nós possamos saber quanto efetivamente foi feito e quanto efetivamente é devido pelo Estado pelo Depasa ao construtor se houve algum dano se havia recursos pelo BNDES se a falta de dinheiro do pagamento foi originado por atraso do BNDES ou motivação própria do gestor se os valores aplicados estão corretos porque até agora se não houve pagamento não houve dano horário nós queremos restabelecer uma questão de justiça que poderia inclusive ter sido pedida lá no poder judiciário mas para isso nós temos que estar muito seguros porque nós vamos conceder um direito uma vez que até hoje ainda não foi consubstanciado o dano horário então com essas observações é como voto de justiça conselheiro ronald polanco senhor presidente eu acompanho o entendimento do conselheiro malheiro conselheira do sinéia mesma forma excelência não tem como a gente decidir num processo desse sem fundamento nenhum pela diligência conselheira nalu maria pela diligência senhor presidente provado por maioria nos termos do voto conselheiro malheiro vencido conselheiro relator e o conselheiro Valmir Ribeiro passamos ao processo dezenove quatrocentos e quarenta e seis que tem como relator agora a sua excelência conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente relatório tratam os presentes autos da análise da documentação referente a concorrência pública número 002 2012 autorizada pelo departamento estadual de pavimentação e saneamento de PASA cujo objeto foi a contratação de empresas de engenharia para execução dos serviços de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas no município de cruzeiro do sul segunda etapa realizado em 12 de março de 2012 sagrando-se como vencedora a empresa Lima e Pinheiros construtora limitada a quinta IGCE manifestando-se sobre o feito apurou as inconsistências elencadas no relatório técnico de folha 54 barra 73 em suas defesas os gestores senhor Felismar Mesquita Moreira Gil do César Rocha Pinto diretores presidentes da Depasa ou seja do Depasa à época e José Siqueira de Figueiredo Neto responsável pelo recebimento das obras encaminharam respectivamente em suas defesas a documentação de folhas 80 barra 112 e 197 barra 300 o senhor José Siqueira fiscal da obra permaneceu em silêncio mesmo dando-se a oportunidade não se manifestou a área técnica após as análises referidas desses pronunciamentos através do perdão a área técnica após analisar as referidas defesas pronunciou-se através do relatório de folha 304 barra 309 concluindo pela inconformidade da planilha de orçamento do contrato que resultou no superfaturamento de 369 mil 598 reais e 49 centavos B pela execução da sarjeta e do meio fio em desacordo com o projeto e a planilha orçamentária traduzindo um superfaturamento de 819 mil 738 perdão 739 reais e 75 centavos o que totalizou um dano ao erário na ordem de 1 milhão 189 mil 338 reais e 24 centavos pela condenação solidária dos senhores Felizmar Mesquita Moreira Gil do César Rocha Pinto e José Siqueira de Figueiredo Neto a devolução do montante superfaturado bem como a aplicação de multa aos referidos responsáveis remitidos aos autos ao Ministério Público de Contas este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 314 barra 316 este é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação trata-se de processo aberto em face da comunicação interna número 126 barra 2014 da DAFO com vistas a analisar a documentação referente a concorrência pública número 002 barra 2012 cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas no município de Cruzeiro do Sul o relatório técnico verificou irregularidades na planilha orçamentária e falhas de execução do contrato que foram classificadas como superfaturamento geraram dano erário no valor de 3.334.589 reais pelo que sugeriu a citação dos responsáveis com efeito foram citados para defesa os gestores Feliz Mar Mesquita Moreira e Gil do César Rocha Pinto sendo que apenas o primeiro aproveitou a oportunidade carreando aos autos a defesa de folhas 8086 juntamente com o parecer técnico elaborado pelo fiscal de obras o relatório técnico complementar constatou a permanência das falhas de execução dos serviços de MEIFI e sarjetas e das irregularidades na planilha orçamentária sendo que após o refazimento dos cálculos verificou a existência de dano erário no valor de 1.189.338 reais por determinação do nobre conselheiro relator foram carregados aos autos a defesa do gestor Gil do César Rocha Pinto e os documentos de folhas 237 a 300 o relatório conclusivo de auditoria não acatou os argumentos apresentados pela defesa pelo que sugeriu a aplicação de multas responsáveis e a devolução do valor de 1.189.338 reais o processo foi encaminhado ao Ministério de Contas em 11 de setembro de 2019 do exame dos autos verifica-se que os preços unitários lançados na planilha orçamentária elaborada pelo órgão estão em desconformidade com os preços praticados no mercado eis que não guardam correspondência com os referenciais SINAP e CICRO resultando no superfaturamento de preços de 369.598 reais bem como destacado pela área técnica após o refazimento dos cálculos na comparação dos valores resultantes das composições próprias verificou-se que guardam proporcionalidade com a execução dos serviços com exceção do item 2.9 CICRO compactação mecânica 100% do P.N com aquisição de material em metro cúbico embora a defesa tenha sustentado que foi acrescentada a quantia de um real referente à aquisição do material para o aterro destaca-se que o item já se acha incluso no serviço do item 2.7 da SINAP que é a escavação e carga de material para aterro todo o volume de material para ser utilizado em aterro e troca de solo foram pagos no item 2.7 e o transporte desse material da jazida até a obra foi contemplado no item 2.8 dessa forma considerando que o item 2.9 do serviço de compactação não contemplava o material esse que abrangia somente o serviço de compactação de material já adquirido e transportado até a obra mas que o item 2.8 incluía concluímos que o acréscimo efetuado é indevido e resultou num superfaturamento de 369.598 reais que deve ser ressarcido ademais constatam-se que houve falhas de execução do contrato em questão sobretudo nos serviços de mefi e sarjetas as sarjetas foram executadas com as espessuras inferiores ao que foi projetado demonstrando um processo construtivo sem a realização de escavações das laterais da pista o que resultou no comprometimento da resistência do elemento de drenagem e por consequência no comprometimento da própria pavimentação das vias gerando um dano no valor total de 819.739 reais embora o órgão tenha informado que os serviços apresentam bom aspecto visual e funcionalidade tendo em vista que tiveram rigorosa fiscalização do depasa bem ainda que os defeitos apontados estão diretamente ligados ao mau uso e a falta de controle de peso no tráfego local a verdade é que em nenhum momento foi apresentado relatório de ensaio tecnológico atestando a resistência do concreto utilizado para execução das sarjetas nem tampouco o relatório das medidas das espessuras e larguras atestando a regularidade da execução para a liberação das medições o que afasta os argumentos apresentados assim sem a realização dos relatórios e sem o planejamento adequado para a realização da obra os responsáveis contrariaram a lei de licitações e os princípios da administração pública em especial os que tratam da legalidade economicidade e eficiência ante os postos este ministério público de contas opina sem prejuízo da citação do fiscal da obra senhor José Siqueira de Figueiredo Neto que não foi convocado para o contraditório e a ampla defesa e isso foi feito posteriormente aqui bom um pela condenação dos gestores Gil do César Rocha Pinto Felizmar Mesquita Moreira e do fiscal da obra devolverem solidariamente aos cofres do Tesouro Estadual a importância de um milhão cento e oitenta e nove mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos atualizada e acrescida dos juros de mora devidos nos termos do artigo cinquenta e quatro da lei complementar estadual número treinta e oito barra noventa e três sendo trezentos e centenove mil quinze e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos em virtude das irregularidades da planilha orçamentária e oitocentos e dezenove mil setecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos em razão das falhas de execução do contrato dois pela aplicação de multa acessória aos responsáveis dosada a critério do plenário em razão do dano causado ao erário consoante o disposto no artigo oitenta e oito da lei complementar estadual número trinta e oito barra noventa e três e três pela aplicação de multa sanção aos responsáveis dosada a critério do plenário em razão de grave infringência à norma legal bem como em decorrência de ato de gestão antieconômico que resultou em injustificado dano ao erário consoante o disposto no artigo oitenta e nove incisos dois e três da lei complementar estadual número trinta e oito barra noventa e três ressaltando aqui que ao final o fiscal da obra ele foi citado mas ele não apresentou nenhuma defesa é o pronunciamento palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado senhor presidente em conformidade com o ministério público concluo votando primeiro pela condenação solidária dos senhores felizmar mesquita moreira engildo césar rocha pinto diretores presidentes do departamento estadual de pavimentação e saneamento depasa a época e do senhor José Siqueira de Figueiredo Neto responsável pelo recebimento da obra a devolução aos cofres do tesouro estadual do montante de um milhão cento e oitenta e nove mil trezentos e treinta e oito reais e vinte e quatro centavos atualizado e acrescido dos juros de mora devidos nos termos do artigo cinquenta e quatro da lei complementar estadual número treinta e oito noventa e três em virtude dos superfaturamentos relacionados às irregularidades na planilha orçamentária do contrato e a execução dos serviços de meio fio e sarjetas em total desacordo com o projeto e a planilha orçamentária do contrato dois pela aplicação de multa acessória solidária aos citados responsáveis no percentual de dez por cento sobre o valor a ser devolvido com fulcro no artigo oitenta e oito da lei complementar estadual número trinta e oito perdão o artigo oitenta e oito da lei complementar número trinta e oito noventa e três em razão do dano do dano causado ao erário e três pela aplicação de multa sanção aos referidos responsáveis no total de quatorze mil duzentos e oitenta reais para cada um com fundamento no artigo oitenta e nove inciso dois e três da lei complementar estadual número trinta e oito noventa e oito em face de graves infringência à norma legal bem como em decorrência de ato de gestão antieconômico que resultou em injustificado dano ao erário após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro josé augusto eu acompanho conselheiro antônio malheiro silêncio eu acompanho o voto apenas não aplico como vinha na regra a multa do oitenta e de quatorze mil mas pela devolução do milhão cento e oitenta e nove com a multa de oitenta e oito e dez por cento mas não a do oitenta e nove de quatorze mil conselheiro ronald polanco senhor presidente até pela sua solicitação de não discutir muito eu já vou no voto que foi dado na na sessão passada é isso aqui é um trabalho realizado em cruzeiro do sul nós não acompanhamos a execução só posteriormente chegamos lá e não peço a devolução apenas a multa com a irregularidade de três mil e cincocentos e setenta reais esse é o meu voto e a notificação para a empresa fazer a correção foi o voto da outra quinta também em 180 dias 180 dias tudo bem conselheira eu ponho o voto do conselheiro ronald polanco conselheira nalu maria senhor presidente esse processo esse processo é de 2012 2012 2012 primeiro relatório de 2015 se teve se tem uma instituição que deveria ser multada era o tribunal de contas tribunal de contas deveria ser multado porque a gente passou batido nessa situação é um absurdo um absurdo e eu vou dizer uma coisa para o senhor vou fazer esse discurso em todas as situações todas as situações sejam o governo A B C D F G tribunal de contas viu que esse era uma ação um um projeto imenso não fez nada não tomou para si nós estamos agora com uma situação aqui que como eu sou relatora não posso nem falar muito que a gente está acompanhando concomitantemente essa sim de obras questão de obras se nós não acompanharmos concomitantemente que em peca é a instituição seja coelho seja a raposa seja seja quem for o tribunal de contas faz um relatório em 2015 de uma situação de construção eu lembro que eu peguei um processo desse lá em Feijó lembro bem era bem essa situação ela tinha uma rua e aí essa rua não era a principal aí foi feito ajeitaram ela todinha ela deixou de ser secundária e passou a principal porque ela foi ajeitada com pouco tempo ela ela se desfez porque ela não era principal ela era secundária a partir do momento que você ajeita ela passa a ser principal e aí o trânsito nessas avenidas passa a ser muito grande aí eu mas houve erro isso então que a gente veja os erros que são realmente visíveis mas a gente fazer um relatório em dois uma coisa aconteceu em dois mil e doze faz um relatório em dois mil e quinze e a gente vai resolver em dois mil e dezenove rapaz o tribunal deveria pegar uma verdadeira multa uma chamada pública da população eu eu voto também com nessa situação que a gente pegue a gente multe a gente peça para ser refeito a obra mas a gente não tem nem parâmetro para ver de uma situação de dois mil e doze então eu voto com o mesmo entendimento do conselheiro Polano como o meu entendimento também já de quinta-feira foi o mesmo do conselheiro Polanco eu acompanho o entendimento então aprovado por maioria no termo do voto do conselheiro Polanco vencido o conselheiro José Augusto Balmir Ribeiro e Antônio Malheiro passamos ao processo 132.230 que continua como relator o conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente relatório tratam os presentes autos da prestação de contas anual da fundação de apoio ao desenvolvimento econômico e social FADES referente ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Eluzimar Alencar de Almeida encaminhado tempestivamente a este tribunal em observância às normas legais a terceira IGCE manifestou-se sobre o feito concluindo que os resultados gerais ou seja gerais do exercício de 2018 demonstraram por meio de balanço geral da entidade e demais documentos constantes guardam formalidade em sua totalidade com a legislação pertinente nesta esteira propôs o julgamento das contas como regulares conforme relatório de folha 96 barra 102 emitidos autos ao Ministério Público de Contas este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora doutora doutora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 108 este é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra sua excelência procuradora para sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Eluzimar Alencar de Almeida foi encaminhada tempestivamente esta curso de contas no dia 2 de maio de 2019 a análise técnica procedida constatou a conformidade dos balanços e demonstrativos contábeis com a legislação pertinente e com os documentos apresentados sugerindo a aprovação da matéria antes exposto este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da prestação de contas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social FADS referente ao exercício de 2018 considerando-a regular com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente em conformidade com o Ministério Público eu voto pela regularidade das contas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social referente ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Eluzimar Alencar de Almeida com fulcro no artigo 51 inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93 visto que não foram detectados quaisquer inconsistência orçamentária financeira patrimonial e dos demais atos de gestão do exercício auditado após a formalidade de estilo pelo arquivamento então pela regularidade do senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira do Siné com relator conselheira Alô Maria com relator aprovado por unanimidade no termo do voto conselheiro relator passamos ao processo agora 13 135 e 30 que tem como relator agora a sua excelência conselheiro Antônio Malheiro Obrigado excelência excelência este processo trata de uma resolução com a finalidade de regulamentar 135 e 30 que é para regulamentar o acesso ao processo eletrônico de advogados procuradores ou não foi apresentado por vossa excelência pelo nosso presidente Antônio Cristóvão levado o conhecimento ao pleno numa sessão administrativa no dia 22 de agosto de 2019 fizemos uma papeleta e agora para dar avanço a ela e agora então estamos fazendo então a resolução há apenas uma questão que a ser discutida e que a única alteração que nós fizemos é que este tribunal antes ele não acatava o ingresso como procurador do procurador do ente jurisdicionado então nós não acatávamos a decisão a ser procurador do gestor a PGE para o procurador do município depois houve uma liminar uma decisão liminar do judiciário acho que independente de julgamento final e aqui praticamente a gente aceita esse é o item que então eu estou retirando uma vez que nós estamos hoje acatando por força de uma decisão ainda não terminada então a única alteração que eu estou propondo é apenas tirar a regulamentação do procurador do município da PGE nós vamos continuar acatando pela força da decisão liminar mas não que a gente regulamente isso porque se nós tivermos oportunidade provavelmente o pleno manterá a decisão anterior que era de não acatar caso haja alguma alteração então só haverá esta alteração proposta por nós o doutor Parque se pronunciou a folha 28 através do seu procurador João Exílio Melo Neto é o relatório excelência com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação trata o presente processo de proposta de resolução disciplinando o acesso aos processos eletrônicos no âmbito deste tribunal por procuradores advogados ou não o texto proposto guarda boa conformidade com as normas legais de regência da matéria foi submetido previamente ao conhecimento dos conselheiros da conselheira substituta e dos membros do Ministério Público de Contas não sendo objeto de nenhuma sugestão ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da resolução nos termos em que foi proposta é o pronunciamento uma palavra sua excelência que o senhor relatou para o seu voto obrigado excelência então com a alteração do artigo 5º que é nós não regulamentarmos isso e continuarmos aceitando por força da decisão judicial mas não já na resolução eu proponho a aprovação da resolução nos termos proposta e que nós temos inclusive adotado até agora por força da papeleta é como voto excelência em votação conselheiro José Augusto compõe Valmir Ribeiro compõe voto seu presidente é Ronaldo Polanco compõe voto conselheiro Adúcio Neia é o relator excelência é Nalu Maria é o relator aprovado por unanimidade eu tenho voto conselheiro relator que passamos ao processo agora 24 24 291 continua como relator o conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência excelência este é um processo que é um pedido de revisão fruto de uma comunicação interna da DAFO a vossa excelência pedindo uma revisão de um acordo aprovado na segunda câmara o acordo 123 de 2015 nos autos do processo 18 211 de 2013 da servidora Francisca de Jesus Silva do quadro pessoal da Secretaria de Educação porque verificou a DAFO corretamente que ela fazia jus a um adicional de titulação não de 5 mas de 15% então pelo princípio da autotutela a DAFO comunica a vossa excelência vossa excelência pede então que seja registrado e autuado como pedido de revisão na fase de instrução do processo de instrução processual quando é citado o presidente do arquiprevidência ele de antemão percebe o equívoco faz a correção então o processo já está já está corrigido a servidora já está recebendo o valor devido correto e falta apenas agora nós fazemos a correção do registro o doutor parque se pronunciou através da doutora Helena de Azevedo Lima é o relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de comunicação interna da DAFO encaminhada à presidência sugerindo que fosse recebida como pedido de revisão relativo à decisão desta corte no processo de aposentadoria da servidora Francisca de Jesus da Silva autos número 18.211.2013 julgado em 25 de fevereiro de 2015 e publicado o respectivo acordo número 123 barra 2015 segundo a câmara em 8 de abril 2015 eu vou passar diretamente a conclusão posto os esclarecimentos aqui colocados pelo nobre relator ante os postos esse ministério público de contas opina pelo conhecimento do expediente da diretoria de auditoria financeira orçamentária para título de autotutela reformar o acordo em tela adequando a jurisprudência da corte de contas em homenagem ao princípio da isonomia fazer constar o valor correto dos proventos da servidora especificamente quanto à incorporação da totalidade do adicional de titulação que percebia no serviço ativo nos termos do artigo 46C parágrafo 4º da lei complementar estadual número 67 barra 99 com a redação dada pela lei complementar estadual número 274 barra 2014 é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência excelência nessa mesma linha pelo conhecimento do pedido de revisão autorizado pela presidência desta corte com base no princípio da autotutela pela reforma do acordo do acordo de 2015 da segunda câmara exerado nos autos do processo 18.211 alterando-se os proventos correspondentes ao enquadramento final da servidora de 1.539 para 1.642 reais 48 centavos em virtude da incidência dos 15% de adicional titulação nos seus proventos pela averbação da presente decisão reformadora no respectivo assento desta corte notificação à previdência à servidora e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto excelência em votação senhor presidente só uma questão pois não de dúvida qual é essa titulação deixa eu até ver aqui excelência na parte da titulação aqui eu não detalhei mas mais ou menos seria o seguinte a titulação seria de nível superior pós-graduação provavelmente é de nível e classe tá então a senhora Francisca Jesus Silva ela ficou como nível um classe dois com 25 horas semanais no quadro pessoal da Secretaria de Educação e entendeu agora na revisão a quarta inspetoria que aqueles 5% deveria ser 15% quando nós notificamos o Acre Previdência em cima disso o Acre Previdência concordou e automaticamente já concedeu os 15% e aí então ela passou desses 1.500 para 1.634 que é o que nós vamos então colocar aqui dentro porque atualmente qualquer tipo de gratificação qualquer situação de servidor me preocupa porque toda vez que tem uma certa situação se pega isso para o povo do direito adora fazer essa relação para fazer a igualdade Deus me livre aqui no tribunal inclusive parece que tem coisas muito assim então eu por isso que eu estou aqui só de olho para saber dessas negócios e esta situação inclusive foi levantada por nós de que seria injusto a servidora ficar só com 5% ficou para aqui não houve solicitação da servidora porque se é a titulação estou pensando que é alguma coisa da pós-graduação provavelmente inclusive não entrei nesse detalhe tendo em vista que havia uniformidade no pedido houve uniformidade por parte da DAFO por parte do Ministério Público e pelo próprio Acre Previdência que de antemão vislumbraram o direito da servidora Obrigada seu presidente Como vota? Não tem que começar tudo Ah só o Zé Tem que colocar em votação o Zé já votou Não Em votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Valmir Ribeiro Conselheiro Ronaldo Polanco Conselheira do Siné Senhor presidente o meu voto ele vai divergir um pouco do Conselheiro Relator não no mérito porque é para fazer a correção mas não há pedido de revisão aqui porque não tem a legitimidade da DAF então nesse sentido eu vou acompanhar o Conselheiro Relator para modificação realmente do percentual da servidora mas pelo princípio da aututela como bem falou o Conselheiro Relator mas não tem pedido de revisão aqui nós estamos aplicando realmente o princípio da aututela para correção do percentual nesse sentido eu acompanho o Conselheiro Relator mas não como pedido de revisão entendeu apenas pela o resultado final será o mesmo porque a DAF ela não pode entendeu ela não tem essa competência para entrar com pedido de revisão nesse sentido pela correção proposta pelo Conselheiro Relator por força do princípio da aututela realmente havia uma proposta de não se acatar o pedido de revisão se entendendo que ele foi pedido pela DAF mas eu acatei o pedido de revisão entendendo que não foi a DAF que fez o pedido a DAF fez uma CI à presidência então eu entendo que o pedido o pedido de revisão para a autututela foi do próprio presidente e é por causa disso então que nós fizemos o acatamento do processo Conselheira Nalu Maria senhor presidente eu vou fazer pedido de vista desse processo eu quero dar uma olhadinha porque essas coisas eu não deu para me olhar e eu estou ainda em dúvida sobre a entrevista pois não pedido de vista o processo a Conselheira Nalu Maria passamos ao processo 136 319 que continua como relatou a senhora Conselheira Antônio Malheiro Obrigado excelência excelência tendo em vista que isto é uma norma que nós gostaríamos de entrar com ela em 2020 mas não deu tempo de correr na velocidade que se queria e não demos tempo ao doutor Parquet para se pronunciar mas o novo procurador Sérgio Cunha até mencionou que já conseguimos para colocar na primeira próxima sessão eu até sugeriria que a gente colocasse o rascunho dela até já para conhecimento dos servidores ainda colocada observação que não está em vigor mas para dar conhecimento não tem nenhum problema e depois na próxima sessão ou na hora que estiver pronta a gente faz com efeito retorativo a 1º de janeiro mas já divulgaríamos a sugestão de proposta que tem para essa resolução uma vez que nós queremos que ela se implante no ano que vem que tenha seus efeitos então a minha sugestão seria essa e com isso eu retiro o processo de pauta pois não retirado de pauta passamos ao processo 24453 que tem como relator o conselheiro ronald polano 24 24453 é o 8 da pauta senhor presidente obrigado aí nobres conselheira conselheiro nobre procurador colega érica trata-se da prestação de contas da fundação de amparo à pesquisa referente ao exercício orçamentário financeiro de 2014 responsabilidade do senhor Pascoal Torres Muniz gestor a época dos fatos é o nosso corpo técnico emitiu relatório preliminar folha 32 a 52 e o conclusivo de 136 a 144 citações a folha 59 aí teve defesa pronunciamento do ministério público a folha 149 a 150 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se da prestação de contas da fundação de amparo à pesquisa FAPAC exercício 2014 de responsabilidade do senhor Pascoal Torres Muniz encaminhada tempestivamente esta corte de contas no dia 4 de maio de 2015 depois de analisar a defesa a área técnica pronunciou-se as folhas 136 a 144 concluindo pela irregularidade das contas por graves infringências às normas legais tendo em vista os seguintes apontamentos 1 pendências de pagamento de adiantamento de viagem durante exercício 2014 registrados em restos a pagar no montante de 583 reais e 75 centavos 2 demonstrativo de diárias encaminhado com ausência de informações exigidas pela resolução TCE número 87 barra 2013 informações distintas nos demonstrativos a respeito dos desembolsos realizados com diárias no exercício diárias com pendências de baixas no valor de 4.649 reais e 88 centavos e comprovação da necessidade de recebimento de diárias em finais de semana 3 ausência de parecer sobre as contas da entidade emitido pelo controle interno conforme a exigência contida no inciso 18 anexo 6 da resolução TCE número 87 barra 2013 4 não observância do princípio da competência de acordo com o artigo 9 da resolução CFC número 1282 barra 2010 e 5 demonstrativo de licitações e contratos apresentado de forma deficitária não compreendendo as informações exigidas no inciso 9 do anexo 6 da resolução TCE 87 barra 2013 O processo foi recebido no Ministério Público de Contas em 31 de 10 de 2016 Compulsando os autos verifica-se que o gestor responsável não conseguiu afastar as impropriedades apontadas nos itens 1 e 2 que revelam um descontrole na concessão e pagamento de diárias e por consequência grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil e financeira com relação à ausência do parecer do controle interno sobre as contas da entidade esta corte de contas tem entendido que se trata de mera falha formal que não representa prejuízo ou risco de dano ao patrimônio público a exemplo do disposto no acordo número 9396 barra 2016 do plenário isso aqui é um pronunciamento ainda de 2016 estou chamando a atenção porque algumas situações podem ter já alterado antes exposto esse Ministério Público de Contas opina 1 pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas da Fundação de Amparo à Pesquisa referente ao exercício de 2014 de responsabilidade do senhor Pascoal Torres Muniz com fulcro no artigo 51 inciso 3 alínea B da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela aplicação de multa a sanção com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 ao senhor Pascoal Torres Muniz pelas irregularidades apontadas nos itens 1 e 2 deste parecer as quais configuram graves infringências às normas legais pertinentes dosar a critério do plenário e 3 pela notificação da origem para doravante corrigir as falhas apontadas nos itens 3, 4 e 5 sob pena de responsabilidade em caso de reincidência é o pronunciamento qual palavra a sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente diante da análise inicial foram constatadas diversas inconsistências sejam de ordem contábil de execução de contratos cujas incongruências foram sanadas durante a fase instrutória após citações e defesas juntadas os autos restaram ainda como pendentes de regularização segundo o último relatório que foram as pendências já foram destacadas aí pelo nobre procurador então vou folheando os autos denoto que essas impropriedades já destacadas aí ao final da instrução decorrem de erros procedimentais e formais administrativos e contábeis dos quais não resultaram danos ao erário apresentando-se portanto como passíveis de correção nas próximas edições da matéria portanto sanáveis conformes precedentes de época deste tribunal ademais folheando as folhas formais as falhas formais detectadas não trouxeram prejuízo ao erário eu faço aqui um destaque da legislação e dispõe ainda que o agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir como condolo direto ou eventual ou cometer erro grosseiro no desempenho das suas funções aqui é o artigo 28 da lei artigo 12 do decreto cujo conceito de erro grosseiro e a norma definiu como aquele manifesto evidente e inexcusável praticado com culpa grave caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência imprudência ou imperícia dispõe ainda o artigo 12 do decreto da número 9830 barra 19 que o gestor só poderá ser culpado em vigilando aquele cujo é omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo o artigo 7 e a norma vai mais além não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente público se não restar comprovado nos autos do processo de responsabilização situação ou circunstância fática caso concreto capaz de caracterizar o dolo ou erro grosseiro aqui é o decreto 9.830 barra 19 portanto o gestor portanto então o gestor não poderá ser responsabilizado pelos atos ilegais citados pois não agiu ou se omitiu com o dolo ou cometeu erro grosseiro capaz de comprovar sua responsabilização diante disso eu voto nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 9 3 pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas da fundação de amparo à pesquisa referente ao exercício orçamentário financeiro 2014 responsabilidade do senhor Pascoal Torres Muniz valendo como ressalva que o que já foi destacado eu resisto valores em contas contáveis diversas diárias com restos a pagar encaminhar encaminhado parcial de informações exigida pela resolução 87 barra 2013 encaminhamento demonstrativo de diárias incompleto e demonstrativos de citações incompleto ausência de parecer do controle interno não observância do princípio da competência pela notificação isso aqui é lançamento da competência a gente não tem feito nenhuma multa sobre isso pela notificação do responsável do resultado deste julgamento e finalmente pelo arquivamento dos autos senhor presidente é o nosso voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro com voto conselheiro Antônio Malheiro senhora se é pelo princípio da razoabilidade também é regular com ressalva conselheira do Sineia conselheira Nalu Maria com relator provado por unanimidade do termo do voto do conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 22.795 trata-se de procedimento aberto por determinação da presidência desta corte para verificação das adesões às atas de resistência de preço realizadas pelo departamento estadual de trânsito detran a responsabilidade é do senhor Pedro Luiz Longo diretor à época em face das adesões cadastradas eletronicamente no licor não estar indevidamente justificada quanto a quantidade dos itens adquiridos bem como a sua necessidade barra destinação a área técnica faz o relatório as folhas 268 a 285 e depois um segundo relatório da 403 a 417 citações dos responsáveis da folha 288 a 292 e 294 a 299 defesa conjunta as folhas 303 a 399 para esse ministério a folha 422 a 423 é o relatório do senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação tratam os autos de processo aberto a partir de demanda do grupo de trabalho do licor noticiando possível ausência de planejamento em seis adesões a ata de registro de preços que foram realizadas pelo DETRAN sobre a gerência do senhor Pedro Luiz Longo o feito foi atuado sob a forma de apuração de responsabilidade encaminhada ao licor para a instrução a análise técnica ocorreu com base em sete adesões conforme documentação colhida em inspeção em loco e juntada aos autos sob as folhas 62 a 267 o relatório de análise técnica suscitou inconsistências em todos os sete processos analisados conforme a seguir 1. ausência de elementos que justificassem as adesões com as necessidades da administração 2. superdimensionamento na quantidade de bens e serviços aderidos e 3. não cumprimento da obrigação de contratar a totalidade das quantidades aderidas em vista disso a área técnica pugnou pela citação do responsável e ainda dos senhores André Bezerra Guerra chefe da divisão de serviços gerais Nilcélio José Oliveira Viana chefe da divisão de patrimônio almoxarifado Flávia de Azevedo Coutinho chefe da divisão de patrimônio almoxarifado e Francimira Oliveira da Cruz chefe da divisão de recursos humanos em razão de que estes servidores foram responsáveis pelas solicitações dos bens e ou serviços constantes das adesões examinadas cuja necessidade de aquisição não foi comprovada regularmente citados os responsáveis apresentaram suas razões justificativas tempestivamente de forma conjunta o relatório complementar de análise técnica ratificou as ocorrências acima descritas considerando que as argumentações não foram suficientes para desconstituir as irregularidades noticiadas especialmente porque ficou comprovada a ausência na fase prévia às contratações do termo de caracterização do objeto a ser adquirido bem como das justificativas contendo o diagnóstico da necessidade da aquisição a vantajosidade das adesões e a adequação dos objetos aos interesses da administração tais omissões ainda ensejaram em quantidades contratadas muito inferiores a aquelas definidas nas adesões correspondentes a área técnica pugnou pela aplicação da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 a todos os responsáveis citados no presente processo o feito chegou ao ministério público de contas em 24 de fevereiro de 2017 compulsão dos autos verifica-se que a ausência do cumprimento de requisitos legais e regulamentares atinentes ao carona especialmente quanto a comprovação das reais necessidades da administração foram determinantes para a caracterização das ocorrências listadas pela área técnica nesse sentido verificamos inobservância dos artigos 14 e 15 inciso 2 e parágrafos primeiro e sétimo da lei número 8666 barra 93 além dos parágrafos quarto e quinto do artigo 11 e parágrafos primeiro e segundo do artigo 18 do decreto estadual número 595.967 barra 2010 ante o exposto este ministério público de contas acompanha o posicionamento da área técnica no sentido de um aplicar ao senhor Pedro Luiz Longo diretor-geral do DETRAN a multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão da inobservância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente às licitações e contratos no âmbito das adesões às atas de registro de preços números 318 barra 2015 267 barra 2016 135 17 e 17 barra 2016 001 e 136 barra 2016 também aplicar ao senhor André Bezerra Guerra Nilcélio José Oliveira Viana Francimiro Oliveira da Cruz e Flávia de Azevedo Coutinho a multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão de que as demandas advindas de seus respectivos setores de competência não foram instruídas em conformidade com o parágrafo 2 do artigo 18 do decreto estadual número 5.967 barra 2010 e notificar o senhor Pedro Luiz Longo diretor-geral do DETRAN para que nas eventuais próximas adesões a atas de registro de preços atente-se a toda legislação de regência sem prejuízo da observância dos termos do acórdão TCE número 6.407 barra 2009 é o pronunciamento com a palavra seu silêncio o relator para seu voto o voto senhor presidente da análise dos autos constata-se três supostas inconsistências levantadas pela área técnica o que levou a opinar pela aplicação de multa ao senhor Pedro Luiz Longo nas sete adesões analisadas já bem destacadas pelo nobre procurador eu vou direto ao meu entendimento das impropriedades detectadas ao final da instrução decorrem de pequenos erros procedimentais e formais de punho administrativo dos quais não resultaram danos ao erário apresentando-se portanto como passíveis de correção nas próximas edições da matéria porque sanáveis no tocante são são sanáveis no tocante as adesões de registros de preço vale salientar que não existe atas prontas e acabadas capazes de atender na integralidade as necessidades do órgão aderente caroneiro por diversos fatores como quantitativos diferentes locais de entregas diferentes dentre outras características mesmo diante dessa constatação não há fator impeditivo que sejam realizadas adesões as atas de registro de preço desde que sejam observadas as formalidades legais entre elas o princípio da proposta mais vantajosa no presente caso concreto subsiste demonstrado que inexistiu prejuízo ao erário tendo em vista que não foram constatadas sobrepreço ou superfaturamento nos processos analisados aí vou direto ao meu voto pela notificação da origem para que observe nas próximas edições da espécie os procedimentos previstos previstos na legislação em vigor pela notificação da origem do resultado deste julgamento e após as formalidades pelo arquivamento dos autos é o meu entendimento senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanhe conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu pelo meu entendimento é o mesmo do nobre relator mas assim nem a notificação não tem nada de errado eu não preciso a proposição de multa que vem na instrução é pela ausência de elementos para justificar adesão ora maior justificativa de que eu comprei se eu comprei adesão está justificada superdimensionamento das quantidades mas ata de registro de preço é exatamente isso é para me dar um cobertor para eu comprar quando for necessário ela não implica efetivamente na compra por isso que nós mesmo dizemos para os prefeitos faça uma ata de registro de preço aí dos remédios que vocês dão para velhinho porque na hora que precisar a licitação está pronta mas ela não tem nenhuma obrigação com com a compra que vai ficar na registro de preço e o não cumprimento de obrigação de contratar é a mesma não há obrigação de contratar no registro de preço então não houve nada errado nós mesmo temos dito para os gestores façam um cobertor de agulha de avião de A a Z façam uma ata de registro de preço para vocês ficarem acobertados não é que precisa comprar já houve processo licitatório vocês fazem aquisição então em função de não ter visto nada incorreto nessa situação até porque a justificativa foi a compra a compra menor significa que ele então foi parcimonioso e comprou somente o que era necessário e não há obrigação de contratar na ata de registro de preço então como não vislumbrei nenhuma falha eu voto simplesmente pelo arquivamento dos autos excelência como voto senhor presidente eu acompanho pois não nobre relator conselheira do siné mesma forma excelência com relator na íntegra sem nenhuma notificação conselheira da lua maria com relator senhor presidente a gente sempre avisa né pra pessoa ficar informada mas nem comprou nem comprou já que o mas olha a defesa o conselheiro polanco modificou então por unanimidade no termo do voto do conselheiro relator passamos ao processo 21.807 que continua como relator a sua excelência o conselheiro ronald polanco trata-se nos autos da prestação de contas da prefeitura de Plástico Castro o período orçamentário e financeiro é 2015 a responsabilidade do senhor do prefeito da época o senhor Rony de Oliveira Firmino relatório preliminar folha 8 a 47 citações as folhas 52 ao prefeito e 53 ao contador a data foi em 1º de 9 de 2016 para o prefeito e para o contador 2 de 9 de 2016 o gestor não apresentou defesa em que pese o pedido de dilatação de preço de prazo as folhas 55 ausência de defesa também do contador relatório complementar as folhas de 68 a 78 citações no diário eletrônico de contas enfim foram todas as providências procedimentais tomadas no dia 25 de 9 de 17 o contador foi novamente citado em suma segundo a análise técnica restaram pendentes de regularização primeiro inconsistências e incorreções contáveis em razão primeiro de valores negativos na conta estoque do balanço patrimonial de acordo aqui com o artigo 105 da lei 4.320 barra 964 e do MCASP quinta edição e segundo saldo que se transfere para o exercício seguinte não guarda conformidade com os extratos e conciliações bancárias restando aqui um valor de 109 mil 397 reais e 52 centavos gasto com magistério no percentual de somente 10,58% aqui um valor bem inferior aos 60 eu acho que é cálculo errado mesmo estabelecido aqui pelo Fundeb despesa com pessoal de 59,03% bem superior aos 54 a ausência de controle interno a ausência de informações no site de transparência pronunciamento ministerial a folha 60 a 61 e depois 96 a 97 é o nosso relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de prestação de contas intempestiva do prefeito de Plácido de Castro senhor Rony de Oliveira Firmino referente ao exercício de 2015 reunindo os aspectos de governo e os repasses feitos ao poder legislativo da unidade e ainda os aspectos de gestão incorporados depois do pronunciamento de folha 66 a instrução a instrução catalogou ainda em desabono das presentes contas de governo os seguintes itens inconsistência balanço patrimonial pendência entre o saldo informado como transferido para o exercício seguinte e o constante dos dados bancários a ausência de parecer do controle interno insuficiência de gastos com a remuneração dos profissionais do magistério da ordem de 10,58% dos recursos do Fundeb descumprimento do limite contido no artigo 169 da Constituição Federal combinado com o artigo 19 inciso 3 da lei complementar número 101 barra 2000 da ordem de 62,03% da receita corrente líquida descumprimento do limite contido no artigo 169 da Constituição Federal combinado com o artigo 19 inciso 3 letra B da lei complementar 101 barra 2000 desta vez 59,03% da receita corrente líquida omissão na divulgação de informações aí descumprindo a lei complementar federal número 131 barra 2019 que é a lei da transparência resolução TCE número 83 barra 2011 e falta do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos em relação às contas de gestão a segunda inspetoria apontou as seguintes distorções falta das fichas financeiras do cargo do secretário de finanças ocupado pelos senhores Flávio Pontes da Silva e Edilson Carlos Braga diversas contratações sem licitação inconsistência nas concessões de suprimentos de fundos e informações em desacordo com o anexo 12 da PCA da prestação de contas pagamento de diárias à pessoa jurídica ausência do demonstrativo dos recursos concedidos por meio de convênios acordos a just celebrados termos de cooperação ou outros instrumentos e suas alterações por subvenção doação auxílio ou contribuição convênios ou atos da legalidade do repasse de recursos para outras entidades durante o exercício estando as informações em desacordo com o anexo número 9 da prestação de contas divergência entre valores das obras contratadas informados no demonstrativo e no anexo 2 e ausência de individualização da gestão do fundo de saúde citados o responsável e o contador da matéria senhor Djalma Eduardo Cardoso não houve resposta nessas condições remanescendo irregularidades graves inclusive decorrente de violações constitucionais e considerando ainda o saldo não comprovado sugerimos com base por analogias nas letras A, B e C do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 a emissão do parecer prévio recomendando a desaprovação destas contas de governo e o julgamento da parte de gestão aqui retratada na forma da referida regência e classificação além da imputação do débito apurado com os consecutários do capos do artigo 54 da aludida lei orgânica sem prejuízo do envio dos dados sobre o descumprimento da regra da licitação ao crivo do doutor Ministério Público Estadual é o pronunciamento com a palavra da excelência o relator para seu voto senhor presidente em que pese a oportunidade dada a oportunidade dada aos citados aqui o prefeito e o contador não aproveitaram as oportunidades para elidir as falhas apontadas pela análise técnica ressaltando portanto pendentes de regularização que eu já listei o nobre procurador também das ocorrências e o nosso voto nos termos do artigo 51 inciso 3 da lei complementar estadual 38 barra 9 3 pela emissão de parecer prévio considerando irregulares irregular as contas de governo do senhor Roney de Oliveira Firmino prefeito do município de Plástico Castro referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 em face das irregularidades já também citadas no acordo em destaque condenando então o gestor Rony de Oliveira Firmino prefeito do município de Plástico de Castro a devolução aos cofres municipais a importância de 109 mil 397 reais e 52 centavos corrigida monetariamente referente à disponibilidade financeira transferida para o exercício seguinte sem a devida comprovação pela condenação do gestor senhor Rony de Oliveira Firmino ao pagamento de multa acessória no valor de 10.939 barra 75 centavos que correspondente aos 10% do sub-item nos termos do artigo 88 da nossa lei 38 barra 93 também multa com base no artigo 89 inciso 2 da lei 38 barra 93 ao gestor senhor Rony de Oliveira Firmino ao pagamento de 7.714 reais por motivo pelas outras ocorrências nos termos do artigo 89 também também inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 9 13 ao senhor pela condenação senhor Djalma Eduardo Cardoso que é o contador responsável pela geração e encaminhamento das informações contábeis por meio físico eletrônico ao pagamento de multa dando aqui a mesma multa de 7.114 mas eu ainda acho que o contador aqui tem uma responsabilidade muito grande porque é impossível você ter uma diferença de 109 mil 397 aqui é só falha contábil recebe o ano todo como contador e no final aqui é uma diferença é difícil gastar somente 10% com o pagamento de professores isso é erro contábil falha contábil não tem não tem outro não faz defesa não faz o trabalho se não faz o trabalho eu acho que tem que devolver o dinheiro tem que devolver o dinheiro do ano todo não trabalhou só chegou lá no final fez um uma prestação de contas o relatório manda para o tribunal de contas aqui vai volta é muito retrabalho eu vejo aqui que a multa para o contador é pequena a nossa fonte de trabalho é dados mas eu vou dar aqui a multa igual a do prefeito de 7.140 reais ao contador pela notificação da origem para que proceda a implantação do sistema de controle interno caso ainda não tenha feito pelo encaminhamento da cópia dos presentes autos a Augusta Câmara Municipal de Plástico Castro para o julgamento final das contas de governo de acordo com o disposto no artigo 23 da nossa Constituição Estadual de 89 é o nosso entendimento senhor presidente e logo em seguida pelo arquivamento dos autos em votação conselheiro José Augusto conclui conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro silêncio eu acompanho o voto do nobre relator mas vou dividir em parte é o valor que eu anotei não seria 109 seria 209 que é entre 4.515 informado e 4.306 no extrato então o número que eu tenho anotado aqui um dos dois podemos ter alguma divergência então no meu valor seria 209 307 52 da devolução mas se tiver o valor que for fica pelo valor da diferença perfeito aí se ajusta a multa ao gestor a multa ao contador igual a multa ao gestor 14.280 porque esta é a multa que nós temos dado para quem não faz licitação como ele também tem esta falha então a multa do gestor eu estou estou votando por 14.280 e aí então demais com o nobre relator mas também pela abertura de uma tomada de contas porque se eu tenho licitação tem compras e vários contratos num volume grande sem licitação então abertura de tomada de contas para verificar a regularidade dos preços e da execução e também não houve não houve informação das transferências a outras entidades e da prestação de contas de convênio então na mesma tomada de contas essas duas apurações é como voto no demais com o novo relator concelheira do Cineia com o relator de silêncio conselheira Nalu Maria eu voto com o relator mas eu acho que essas observações eram pertinentes do conselheiro Malheiro eu não sei manter o meu voto então você acompanha o entendimento do conselheiro Malheiro sim que é com o relator mas acrescentando outras observações que foram bem pertinentes elas são pertinentes mas elas são ineficazes em razão do tempo então aprovado por maioria no termo do voto do conselheiro o relator divergindo em parte o conselheiro Antônio Malheiro e Nalu Maria processo 224 626 que continua como relator o conselheiro Ronaldo Polanco trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado da Polícia Civil referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016 a responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard secretário secretário de Estado à época dos fatos o nosso corpo técnico emitiu relatório as folhas 883 a 895 depois 975 a 985 enfim o último relatório é das folhas 1151 a 1151 a 1156 citações as folhas 900 e depois a 990 tem várias defesas esse rapaz esteve várias vezes conosco lá para conversar e o pronunciamento ministerial a folha 1162 a 1165 é o nosso relatório a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação é traços de prestação de contas tempestiva de gestão sobre a responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard secretário de Estado de Polícia Civil à época regularmente instruída restaram apuradas após a fase do contraditório as seguintes irregularidades um descumprimento do artigo 89 da lei federal número 4.320 barra 64 em razão da não comprovação de consistência no balanço patrimonial no valor de 37.968 reais e 57 centavos referente ao saldo da conta estoques pagamentos no montante de 20.314 reais e 63 centavos sim a devida comprovação da respectiva prestação dos serviços dos contratos números 122 barra 2015 e 47 barra 2016 e 3 ausência de comprovação da inconsistência no montante de 12.091 reais e 37 centavos encontrada na comparação da medição feita pelo engenheiro da empresa contratada com a aferição do engenheiro da Secretaria Estadual de Obras infringindo o inciso 2 do artigo 63 da Lei Federal 4.320 barra 64 mesmo sem apuração de fatos novos restando apenas a ratificação do apurado na análise preliminar a instrução propôs novamente a citação do responsável sugestão acatada pela relatoria em resposta ao novo chamamento o responsável protocolou a documentação vista as folhas 991 a 1041 submetida a análise técnica esta concluiu saneado item 1 acima tendo em vista o esclarecimento da diferença no saldo do almoxarifado ainda nos alços da prestação de contas da origem referente ao exercício de 2015 conforme acordo aqui do tribunal contudo ratificou as demais ocorrências nos seguintes termos a infringência do inciso 2 do artigo 63 da Lei Federal 4.320-64 em razão da realização de pagamentos no valor de 10.082 sem a correspondente prestação dos serviços quanto aos contratos número 122 2015 e 47 2016 e b descumprimento do inciso 2 do artigo 63 da Lei número 4.320-64 em razão de diferença não justificada no montante de 12.091,37 encontrada na comparação da medição do engenheiro da empresa contratada com a aferição do engenheiro da CEOP contrato 015 barra aqui está 201 deve estar faltando aqui algum número mas não é importante nesta oportunidade a instrução propôs a irregularidade das contas de gestão e devolução dos valores impugnados e aplicação de multa responsável contudo sem qualquer notificação o gestor protocolou novas justificativas baseadas no relatório conclusivo da análise técnica por ordem da relatoria o feito foi novamente encaminhado a instrução que concluiu pelo saneamento do item A supra mantendo o entendimento quanto ao exposto no item B por ausência do envio das folhas de ponto e diário de obras onde se pudesse constatar a quantidade de pessoas trabalhando os dias trabalhados e a respectiva demanda por alimentação e vale e transporte o processo foi recebido do Ministério Público de Contas em 23 de setembro de 2019 compulsão dos autos nota-se que a defesa oferecida para o item acima não merece ser acolhida considerando que o gestor confirmou ausências em postos de trabalho nos meses de março a maio de 2016 contudo não apresentou documentação idônea capaz de comprovar sua justificativa de que os pagamentos equivocados foram compensados nos meses subsequentes por meio da manutenção de postos extras de trabalho é dessa forma entende-se não confirmada a liquidação das referidas despesas bem como caracterizado o dano erário sob os mesmos aspectos de ilegalidade destacados também no item B onde também não houve comprovação documental relativa ao montante das despesas executadas com alimentação e vale de transporte no curso da obra de ampliação da delegacia de polícia civil de cena madureira ante o exposto o ex-ministério público de contas opina pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da secretaria de estado da polícia civil exercício 2016 de responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard secretário à época com fundamento nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela condenação do gestor a devolução do montante de 22.170 173 reais e 37 centavos relativo ao pagamento de despesas cuja realização liquidação não foi comprovada a crescida de multa acessória em proporção a ser fixada pelo plenário consoante autorização incerta nos artigos 54 caput e 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 3 pela condenação do gestor ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razões das ocorrências listadas nos itens a e b desse parecer configurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra seu excelência o relator para o seu voto senhor presidente da análise inicial foram constatadas diversas inconsistências sejam de ordem contábil ou de execução de contratos cujas incongruências foram sanadas durante a fase introdutória instrutória após citações e defesas juntadas aos autos estando ainda como pendentes a regularização segundo o último relatório já colocado pelo nobre descumprimento do inciso 2 do artigo 63 da lei 4.320 barra 64 visto que foi apurada a diferença de 12 mil reais 12.091 reais e 37 centavos não justificada em relação à primeira medição do engenheiro da empresa contratada em comparativo com a aferição do engenheiro da CEOP no que se refere ao fornecimento de café da manhã almoço e vale transporte aos empregados da obra conforme o sub-item 2.2 do presente relatório esse aqui é o relatório da área técnica os argumentos apresentados pela defesa no tocante às diferenças de 12 mil pela primeira medição da empresa contratada e a medição da CEOP o pagamento só ocorreu após o devido atesto aposto pelo fiscal e gestor da obra na nota fiscal correspondente do qual o ato como regra confirma que os produtos ou serviços foram devidamente entregues ou prestados legitimando o seu pagamento e no tocante ao pagamento do valor de 10 mil sem a correspondente prestação de serviço e tem acatado pela área técnica como não mas não pelo Ministério Público o gestor esclareceu aqui as folhas 1.109 que os valores pagos a maior nos meses de março abril e maio foram devidamente repostas e ou compensadas então aqui como se vê tem 3 atores é a empresa contratada a CIOPE e a Secretaria de Segurança Pública não a Polícia Civil o que eu vejo é que chegou para o Secretário da Segurança da Polícia Civil o pagamento para fazer o pagamento do serviço lá em Sena Madureira e ele pagou nesse sentido eu solicito aqui no final uma abertura eu vou com a área técnica que os 10 mil foram sanados os 12 mil os 12 mil reais voltando aqui ao caso concreto é neste caso eu opino pela abertura de um processo autônomo para fins de apuração de forma mais detalhada com a correta responsabilização subjetiva para o devido ressarcimento ao erário devendo ser incluído no rol dos responsáveis a pessoa jurídica contratada como também o fiscal do contrato e não o secretário chegou para ele já os dois ele pagou esses 12 mil reais nesse sentido senhor presidente eu vou direto ao meu voto no tocante nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 28 barra 93 pela emissão de acordo considerando regular com ressalva que o secretário não tem nada a ver aqui a prestação de contas da secretaria de estado da polícia civil referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016 a responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela secretário da polícia civil a época valendo como ressalva as falhas formais no acompanhamento do contrato 12 122 barra 2015 e 47 barra 2016 e aqui pela abertura de processo autônomo para fins de apuração de forma mais detalhada com a correta responsabilização subjetiva para o devido ressacimento ao erário do valor de 12 mil reais 12 mil e 91 reais e 37 centavos em face do erro de medição do engenheiro da empresa contratada em comparativo com a aferição do engenheiro da SEOP no que se refere ao fornecimento de café da manhã almoço e vale de transporte aos empregados da obra devendo ser incluído no rol dos responsáveis a pessoa jurídica contratada e notificação pela notificação do responsável do resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu proponho transformação em diligência porque se fosse votar e claro eu votaria pela irregularidade do contrato eu contei uma série de dúvidas aí com relação a quem devolve quem paga o que deu é exatamente para sanar essas dúvidas o rapaz não é engenheiro sob pena de questão de economia processual porque se não vem daqui a dois anos vai voltar aqui muito obrigado transformar em diligência conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o pensamento do nobre conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro excelência também nessa mesma linha os argumentos de defesa são bons mas não são comprovados por exemplo a falta de compensação naqueles contratos de 10 mil reais das faltas de março e maio o gestor diz não, realmente o pessoal não veio mas houve uma compensação quando ele vem a compensação ele traz os comprovantes de presenças em janeiro então em janeiro eu não podia compensar de antemão um valor então isso mantém aqueles 10 mil e os 12 mil da apuração também ele ficou assim nas refeições refeições 880 refeições mas eu só tenho 10 pessoas contratadas mesmo que trabalhar sábado e domingo daria 300 e não 880 e aqui uma incoerência e daí a tomada de contas proposta pelo o nobre relator que pode ser feito diretamente dentro do processo numa nova diligência caso o gestor então elucida esses dois pontos também já daria para se julgar o processo e teria economia processual então nesse sentido eu acompanho para apuração dos dois itens não só de um só dos dois o da compensação e o da dos 2 mil e 91 e 87 conselheira com o conselheiro José Augusto conselheira conselheira Nalu Maria tem prazo para diligência tem sim natural pode ser pode ser pode ser mas ele quer abrir um outro processo que demoraria mais não mas ela disse tem prazo para o ministro da diligência não porque esses pedidos de diligência estão se acumulando tudo tem aqueles lá do conselheiro Malheiro viu conselheiro Malheiro aqueles lá do Depasa tem bem uns três assim que ainda não foram feitos nada eu só queria ver porque a gente poderia conselheiro Cristóvão assim botar prazo lá na DAFO para a diligência entendeu assim tipo 10 dias 5 dias 20 dias porque as diligências elas estão ficando igual as prestações de conta elas estão ficando tudo assim então eu 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 voto com o conselheiro é é polano porque a gente tem uma imensidão de recurso lá na segurança aí a gente tem 20 a gente chega essa prestação em 2017 aí a gente chega agora aí a gente tá aqui porque 12 12 mil porque não vem não vem não dá não tem condição ainda com a diligência que a gente não sabe quando vai terminar não tem condição não tem condição volto com o senhor conselheiro é é é é é é a situação aqui tem só o rapaz lá que era secretário já esteve conosco aqui várias vezes e é relatório se a gente somar hoje se tiver tem uma diligência para ver quanto custou já esse serviço porque quem faz esse serviço é tão caro que se ele trabalhar um mês ou se você somar quanto dá é acima dos 12 mil reais muito mais acima é um serviço a gente se olhar o valor o valor o delegado já veio comigo umas 10 vezes quanto ele custa então mesmo é um salário altíssimo aí ele deixa de trabalhar ali 3, 4 dias já é 8 mil reais quase é uma semana ele ganha por semana em torno de 6 a 8 mil reais eu eu não sei se a gente tem que medir a eficiência desse tipo de trabalho ou quando chega aqui ou a gente pede uma contabilidade bem apesar do senhor não gostar do debate de economia mas nós estamos nos afundando nesse tipo de coisa de informação de dados que chegam aqui que não nos permitem enxergar a realidade com com mais detalhe porque o bicho se esconde lá e é um custo muito alto porque os atores que participam aqui são muito caros aqui eu acho que o governador de São Paulo o ex o Alckmin diz nós ficamos ricos antes do tempo e aí quando a gente vai ver esses detalhes aqui a mão de obra é cara quem fez o fato detalhes não leva a muita mais uma diligência no mínimo elas vão custar aqui no mínimo 10 mil reais e uma tomada de conta eu nem questiono quais são porque eu não quero nem ouvir questão de fica meio contraditório porque a tomada de conta ou a diligência a diligência está ficando lá na DAFO a diligência está ficando nos gabinetes a diligência não está sendo feita ou a gente exige um prazo para a diligência ou a diligência fica igual a qualquer coisa a diligência que deveria ser celere que deveria ser rápida ela não está saindo do tribunal de contas então não adianta e outra coisa se a gente tem uma secretaria de segurança com valores altíssimos nós estamos aqui questionando por causa de 12 mil e aí a gente não chegou à conclusão de 12 mil num valor imenso é tipo na secretaria se fosse na secretaria de educação aí a gente está batendo em 12 mil deixa isso para lá isso tem que acabar 12 mil não vai interferir em nada não vai acontecer nada não vai não vai resolver nada é isso eu não voto mais com o senhor não conselheiro polanco eu voto em terminar o processo com 12 mil aprovado dos termos do voto do conselheiro José Augusto vencido conselheiro relator e a conselheira Nalu Maria passamos ao processo agora é 124 257 que tem como relator a sua excelência conselheira do Sine a Benícia obrigada excelência seu procurador chefe doutor Sérgio Cunha senhora conselheira senhores conselheiros tratos altos da prestação de contas da secretaria de estado da gestão administrativa o exercício é o ano de 2016 responsável a senhora savana leite de sar carvalho as contas foram enviadas dentro do prazo e eletronicamente a esta corte e pela resolução que define a tramitação ela foi autuada registrada distribuída a Darfo que analisou pela sua primeira inspetoria e considerou regulares com ressalvas contas apresentadas pela secretaria da gestão administrativa que após a citação que foi feita pelo diário eletrônico de contas em 8 de agosto de 2019 ofereceu defesa e a primeira inspetoria confirmou a regularidade com ressalva das contas em análise o ministério do ministério público de contas por meio do senhor Luiz Procurador doutor João Isidro de Melo Neto manifestou-se nestes nesses autos é o relator excelência com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora savana leite de sá paula carvalho secretária época foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas em 28 de abril de 2017 regularmente instruída restou confirmado após a fase do contraditório que as publicações dos contratos número 04 e 14 barra 2015 ocorreram após o prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 61 da lei número 8666 barra 93 ensejando em ressalva para as contas de gestão apresentadas o processo foi recebido no ministério público de contas em 30 de setembro de 2019 compulsão dos autos embora confirmada a violação legal atinente à intempestividade da publicação oficial dos contratos citados a instrução não apontou que o fato tenha gerado prejuízo horário ou eficácia dos atos correlados contudo faz-se necessária notificação origem acerca das providências necessárias para evitar ocorrências na mesma natureza ante o exposto este ministério público de contas opina pela emissão de acórdão considerando regular com ressalva a prestação de contas subexamine com fundamento no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalva a publicação intempestiva dos extratos de contrato e termo aditivo relativos aos contratos número 04 e 14 barra 2015 ocorrências que deverão ser evitadas nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilização e exasperação da análise em caso de reincidência é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigado excelência de todos os itens analisados eles foram considerados regulares e teve essa pequena discrepância com relação ao demonstrativo das licitações e contratos que como bem destacou o ministério público foi feita uma análise por amostragem nas avenças que a área técnica verificou nos contratos de número 05 de 2014 04 de 2015 e 14 de 2015 lembrando que essa pressão de contas ela é do ano de 2016 e não de 2015 a publicação de seus extratos se deu em desacordo com o previsto no artigo 61 parágrafo único da lei das licitações mas ao analisar de maneira detida os contratos na verdade não foram firmados no exercício nessa análise e não podem influir no julgamento dessas contas mas verificando as datas de assinatura e publicação constata-se que dos aqui analisados houve desobediência ao sobredito artigo apenas na publicação do termo aditivo ao contrato número 04 de 2015 pois segundo Marçal Justem Filho que diz nos casos normais a publicação na imprensa é condição suspensiva da eficácia do contrato a lei determina que a publicação deverá ocorrer no prazo de 20 dias contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura essa contagem o tribunal precisa fazer de maneira correta porque nós estamos analisando de maneira errada essa contagem a administração tem o dever de promover a publicação dentro desse prazo nada impede que eu faça em prazo menor até pelo interesse em que os prazos contratuais iniciem seu curso imediatamente diz o justo e se o fizer em prazo superior ele pergunta o descumprimento a esse prazo não vicia a contratação nem desfaz o vínculo mas acarreta a responsabilidade dos agentes administrativos que descumpriram tal dever e adia o início do cúmpito dos prazos contratuais é o destaque é importante a gente se deter sobre isso antes exposto nos termos do artigo 51 inciso 1º da lei complementar 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas da secretaria de estado da gestão administrativa exercício de 2016 de responsabilidade da senhora savana leite de sá paulo carvalho considerando a regular remessa de notificação à gestora da secretaria de estado de planejamento e gestão para conhecimento e teor da presente decisão especificamente sobre a necessária observância prevista no artigo 61 da lei número 8666 barra 93 e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho senhor Luiz conselheiro Valbir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o presidente conselheira Nalu Maria com a relator senhor presidente aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 124 287 obrigada excelência estes autos são da prestação de contas do fundo de previdência social do estado do Acre exercício de 2016 de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista as contas foram enviadas eletronicamente a este tribunal e dentro do prazo previsto na lei de regência conforme a portaria 59 ela foi autuada registrada e distribuída encaminhada a DAFO que pela sua primeira inspetoria analisou as contas apresentadas pelo fundo de previdência social do estado do Acre considerando a regulares com ressalvo observando o direito de defesa do gestor foi realizada a citação e o prazo transcorreu sem nenhuma defesa os autos foram encaminhados ao ministério público de contas e o seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira manifestou-se nestes autos é o relator excelência com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação traços de prestação de contas tempestiva de gestão do fundo de previdência do estado exercício de 2016 sob a responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista evidenciando a falta de elaboração e implantação do plano de amortização de déficit atuarial ou outra ação para garantir a sustentabilidade financeira do regime citado gestor não houve resposta embora referida a pendência fosse uma exigência administrativa consta que esta corte só cobrou a providência com a edição do acordo 10.373 barra 2017 isto posto endossamos a proposta de seu julgamento com regular com ressalva teor do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para seu voto excelência dos itens que foram analisados nessa prestação o ministério público considerou uma ressalva a questão de que o gestor não teria apresentado um plano de amortização ou outra ação objetivando garantir a sustentabilidade financeira do regime mas é importante lembrar aqui no pleno que nos autos número 21.682 de 2016 que trataram de uma auditoria operacional dos regimes próprios de previdência foi a relator tanto do RB Prev quanto do Acre Previdência foi proferido o acordo no qual se determinou a elaboração do plano de ação em 90 dias com concordância do então governador do estado do Acre acompanhado de cronograma de adoção das medidas que foram necessárias ao cumprimento das determinações e nos autos 24.533 foi apurada a conduta do então gestor do Acre Previdência que é o gestor aqui dessa prestação de contas e a decisão foi que não houve multa em nada ao ex-gestor e entendeu este pleno que ele o gestor atuou objetivando implementar as ações que a ele eram possíveis então nesse sentido excelência não há ressalva a ser dada nesta prestação de contas já que essa ação já foi julgada aqui pelo pleno e assim antes exposto nos termos do artigo 51 inciso 1º da lei complementar estadual 38 barra 93 meu voto é pela aprovação da prestação de contas do fundo de previdência social do estado do Acre exercício 2016 de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista considerando-a regular pelo envio do acordo número 10.573 de 30 de novembro de 2017 proferido nos autos da auditoria operacional número 21.682 de 2016 ao plus governador do estado do Acre e ao instituto de previdência para conhecimento envio do presente acordo ao atual gestor do fundo de previdência social do estado do Acre para conhecimento e adoção das providências necessárias e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanha excelência conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto senhora conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente aprovado aprovado por nonidade dos termos do voto conselheira relatora passamos ao processo 24879 que tem como relator agora a sua excelência conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra obrigada senhor presidente sempre um prazer sempre um prazer tê-lo na nossa presidência doutor Sérgio nosso procurador-chefe também extremamente querido conselheira Dulce conselheiros Érica queria cumprimentar aqui no nosso pleno o Paulo queria cumprimentar também o Inácio nossos ex-gestores e queria cumprimentar também aqui a nossa contadora bem querida aqui do Tribunal de Contas a Raimundinho sejam todos e todas bem-vindas senhor presidente esse processo ele é bem conhecido da gente ele são três tudo disso é o Polanco já sabe que não é tudo isso não é só esse aqui são dois são dois né é 357 é 187 é senhor presidente eu ouvindo o pleno gostaria de votar em bloco esses dois eles são aqueles recursos do ministério nosso ministério público de contas o lugar em bloco sim ou o ministério nada oposto conselheiro José Augusto nada oposto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro concordo 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 pois não nobre conselheira pois não senhor presidente obrigado são dois recursos de reconsideração todos do ministério público de contas com relação àquela situação 2488 também reconstitulado do MP é mais 16 da pauta tem um último que eu vou retirar de pauta desculpe então esses dois são tudo da prefeitura municipal de Sena Madureira um o primeiro tem um valor de que está se pedindo a devolução de 336 e 18 e o outro é 187 71 todos tiveram manifestação do nosso ministério público de contas é o primeiro o procurador doutor Mário Sérgio Neri de Oliveira e o segundo o doutor o doutor João Enzido de Melo Neto são os relatórios senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação são dois processos nesse bloco sobre um tema já bem conhecido mas de qualquer maneira o primeiro processo é o primeiro pedido de revisão que será avaliado e para nós do ministério público como não estamos convencidos dessa dessa fundamentação que o tribunal tem utilizado eu vou fazer a leitura aqui do pedido de revisão para que os argumentos sejam sejam aqui colocados trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo ministério público de contas junto a esta coxa através de seu representante procurador Mário Sérgio Neri de Oliveira em desfavor do acordo número 11.406 barra 2019 do plenário que manteve o acordo número 2.212 da segunda câmara o qual deixou de imputar ao senhor José Raimundo de Sousa da Silva prefeito do município de Sena Madureira à época o valor do dano causado ao horário decorrente de juros pagos na seara trabalhista o peticionário sustenta que a não imputação ao responsável do débito em tela contraria os princípios da indisponibilidade do interesse público probidade e moralidade administrativa dentre outros bem ainda os ditames dos artigos 54 caput 78 e 103 da lei complementar estadual número 38 barra 93 motivos pelos quais requer a reforma do acordo número 11.406 barra 2019 do plenário para incluir na decisão o ressarcimento aos cofres do município de Sena Madureira o valor de R$ 236,18 de responsabilidade do senhor José de Souza desculpa José Raimundo de Souza da Silva prefeito à época a análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do pedido interposto e no mérito pelo seu provimento para reformar a decisão na parte contestada o processo foi encaminhado do Ministério Público de Contas em 22 de novembro de 2019 o presente pedido é tempestivo conforme a certidão de folha 5 e foi interposto por parte legítima devendo ser conhecido de acordo com as peças contidas no feito verifica-se que os membros da segunda câmara desta corte de contas reconheceram a contratação irregular da senhora Cátia Costa da Silva pelo município de Sena Madureira aplicando multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva no valor de R$ 357 mas deixaram de condená-la ao ressarcimento decorrente de juros pagos na seara trabalhista por entender que o valor é de pequena monta e a cobrança esbarraria no princípio da insignificância violando manifesta disposição dos artigos 54 caput 78 e 103 da lei complementar estadual número 38 barra 93 no mesmo sentido acordaram os membros do plenário da corte quando do julgamento do recurso de reconsideração interposto por esse parquê cuja decisão externada no acordo número 11.406 barra 2019 do plenário ora combatido foi pela manutenção do entendimento anterior ressalta-se que como sustentado no recurso de reconsideração o princípio da insignificância tem aplicação em outras searas do direito notadamente no âmbito penal onde se originou para isentar de penas infrações nas quais o bem jurídico tutelado não foi maculado em razão da inexpressividade da repercussão da conduta ilegal do agente vista sob o prisma da proporcionalidade posteriormente os senhores mudaram de fundamentação e passaram para o princípio da razoabilidade então isso aqui também já ficou superado não foi suficiente a jurisprudência do tribunal de uniformização nacional esta corte de contas tem precedentes recentes de ambas as câmaras no sentido da não aplicação do princípio da insignificância nos casos da mesma natureza é ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do presente pedido de revisão por preencher os quesitos de admissibilidade disposto na lei orgânica do tribunal de contas do estado e no mérito pelo seu provimento no sentido de reformar o acordo número 11.406 barra 2019 para incluir a condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva ao ressarcimento aos cofres municipais do dano causado ao horário no valor de 236 reais e 18 centavos decorrente dos juros pagos na seara trabalhista nos termos da legislação aplicável lei complementar estadual número 38 barra 93 artigos 54 capos 78 e 103 no segundo processo como é um pedido de reconsideração ainda nós atuamos no mesmo sentido entendemos que não há possibilidade de liberação desses valores então são os pronunciamentos com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigada senhor presidente por isso posto isso conheço do pedido de revisão eu vou direto ao voto com fulcro no artigo 70 da lei complementar 3893 com artigo 162 do regimento interno apresentado pelo ministério público de contas e no mérito pelo desprovimento mantendo o acordo 11.406 de 2019 pleno considerando os princípios da colegialidade razoabilidade e proporcionalidade envio de cópia do acordo atual gestor do município de Sena Madureira para conhecimento e atuação das providências necessárias objetivando especialmente o cumprimento do artigo 37 2 da constituição de 88 da lei 8.036 de 90 que dispõe sobre o fundo de garantia do tempo de serviço da outras providências informar essa cor de conta a existência ou não da lei municipal que dispõe sobre o valor mínimo a ser considerado pela cobrança pela municipalidade no prazo de 15 dias e após as formalidades de estudo pelo arquivamento dos autos esse aqui também conheço do recurso de consideração pelo ministério público de conta e no mérito de desprovimento mantendo o acordo 2.183 de 2019 segundo a Câmara considerando os princípios da colegialidade razoabilidade de proporcionalidade a mesma aquela redação do envio de acordo ao atual gestor e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Valmir Ribeiro eu voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro eu voto conselheiro Ronaldo Polanco eu voto conselheiro Dulcinaia Benílio eu voto aprovado por unanimidade o termo de voto conselheiro relator e agora passamos ao processo 24.888 que continua com a conselheira Nalu Maria senhor presidente eu vou retirar de pauta esse processo retirado de pauta o processo passamos então ao processo 135 199 que tem como relator também a conselheira Nalu Maria senhor presidente é um recurso é um de embargo de declaração colocado pelo senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito municipal do Bojari um argumento grande e atuou feito a procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima que manifesta se as folhas 313 é o relatório senhor presidente uma palavra sua excelência procurador para a sua manifestação trata-se de embargo de declaração oposto tempestivamente pelo senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito do Bojari através de advogado regularmente constituído em desfavor do acordo número 2305 barra 2019 da segunda câmara que aplicou multa no valor de 3.570 reais em face do descumprimento da resolução número 87 barra 2013 o recorrente pretende em apertada síntese que sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração atribuindo-lhes efeitos infringentes de modo a anular o acordo recorrido para fim de afastar a multa hora aplicada a análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se inalterada a decisão recorrida o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 28 de novembro de 2019 constata-se que o presente recurso é tempestivo nos termos do parágrafo 1º do artigo 69 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e foi interposto por parte legítima portanto merece ser conhecido quanto ao mérito a interposição de embargos de declaração neste âmbito é cabível para corrigir obscuridade dúvida contradição ou omissão entretanto analisando detidamente os autos não se identifica no acordo recorrido nenhum ponto omisso contraditório obscuro ou ambíguo a ser esclarecido a alegação de que houve omissão por ausência de discussão de tese da defesa no acordo recorrido não merece prosperar a razão é que os argumentos foram apreciados e o acordo em questão se encontra devidamente fundamentado embora a defesa pretenda o afastamento da aplicação da multa alegando ausência de prejuízo boa-fé ausência de culpa vedação do enriquecimento sem causa e dever de aplicação da Lindebe a verdade é que as justificativas apresentadas tem natureza eminentemente jurídica e visam dar nova interpretação ao fato em contexto do atraso no envio das informações que trata a resolução TCE número 87 barra 2013 relativas ao quinto bimestre de 2018 igualmente o argumento de que o fato ocorreu em razão da correção do orçamento inicial da gestão municipal que por erro de digitação foi lançado em desacordo com a lei municipal número 605 de 27 de dezembro de 2017 lei do orçamento municipal de 2018 também não tem um condão de modificar a decisão recorrida eis que a existência de erro passível de ajustes e correções ocorreu porque o servidor da origem não lançou adequadamente todos os valores da lei orçamentária anual fato que só foi percebido posteriormente segundo a defesa assim restou configurada a imperícia do servidor e a negligência do sistema de controle interno que só percebeu o erro tardiamente além disso registra-se que mesmo antes da detecção do erro a origem já tinha enviado as informações fora do prazo dessa forma ressalta-se que a aplicação de multa não foi motivada pela máfia ou prejuízo à gestão municipal mas sim em função do descumprimento do prazo determinado na resolução TCE número 87 barra 2013 quanto aos efeitos infringentes registra-se que é medida excepcional apenas justificada quando houver manifesto equívoco da decisão embargada nos casos de nulidade absoluta ou erro material o que não é o caso dos autos ademais depreende-se que o embargante tenta retomar por via transversa a discussão do mérito que já foi analisado no processo eletrônico número 131 781 o que não se revela adequado na via recursal eleita registre-se ainda que os argumentos apresentados são os mesmos já apreciados e repelidos no processo eletrônico número 130 547 relativo ao envio tempestivo do quarto bimestre de 2018 ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo não provimento da medida mantendo seu acordo recorrido por seus próprios fundamentos é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente vou direto ao voto conhecer os presentes embargos de declaração negar provimento aos embargos de declaração e depois pelo senhor Romualdo de Souza Araújo mantendo em todo a decisão proferida no acordo número 2305 2019 segunda câmara notificar o responsável da decisão proferida e após a formalidade de tiro pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco do Cineia Benício aprovado por unidade tendo o voto conselheira relatora que continua com o processo agora 22103 obrigada senhor presidente tratam os autos da prestação de conta da agência de negócio do estado do Acre ANAC exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade senhor Inácio Moreira Alves Neto presidente tendo como responsável pela contabilidade senhor Vandré da Costa Prado a referida prestação foi caminhada a essa corte de conta para julgamento e atendimento a nossa legislação a agência de negócio do estado do Acre ANAC é uma sociedade de economia mista que tem como acionista majoritário o estado do Acre sendo essa dotada de autonomia administrativa e financeira com âmbito de atuação em todo o estado do Acre criado pela lei estadual 1351 de 29 de dezembro de 2000 está vinculada a secretaria de estado de desenvolvimento florestal da indústria do Comércio dos Serviços Sustentáveis CEDEM por força da lei complementar 247 de 17 de fevereiro de 2012 em primeira análise a Dafa apurou as seguintes ocorrências contidas no relatório preliminar que, como vai ser lida pelo nosso Ministério Público de Contas eu deixo de ler essa parte foram citados o senhor Inácio Alvarez Moreira Neto o senhor André da Costa Prado houve um relatório complementar de análise técnica permanecer no seguinte ainda algumas falhas em cumprimento da instrução da área técnica foi expedido citação para os senhores de novo Inácio e o senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima e o senhor José Luiz Assis Felício foram eles aproveitaram a oportunidade depois atendendo o despacho da conselheira relatora foi juntada as defesas gerando o relatório complementar conclui pela permanência de algumas ocorrências e esse foi encaminhado ao processo ao Ministério Público de Contas e a procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia-se em duas ocasiões é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência e o procurador para sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Inácio Alves Moreira Neto diretor-presidente à época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 2 de maio de 2016 a análise técnica inicialmente procedida verificou a existência das seguintes impropriedades ausência de extrato de aplicação financeira registrado no balanço patrimonial falta de documento hábil que comprove o registro de R$ 1.164 na conta caixa do balanço patrimonial ausência de notas explicativas das demonstrações financeiras do exercício em análise acerca do lucro líquido das empresas coligadas e controladas nas quais a companhia realizou investimentos relevantes inobservância da resolução TCE número 87 barra 2013 no tocante ao demonstrativo de licitações e contratos ausência de comprovante devidamente recolhido dos impostos retidos pela ANAC nos valores de R$ 318 R$ 270 e R$ 300 falta de documentação hábil que comprove a compatibilidade de preço ajustado com os preços de mercado para justificar o acréscimo de 25% no primeiro termo aditivo ausência de documento de arrecadação de impostos municipais devidamente recolhidos no montante de R$ 76.859 inconsistências nas concessões de diárias nos valores de R$ 1.424 e R$ 0,40 e R$ 387,60 fragilidade nas informações acerca da formação da ANAC S.A. e definição dos critérios objetivos de seleção das atividades a serem fomentadas pelas parcerias ausência de dispositivo autorizativo específico às empresas coligadas e controladas para aumento de capital e necessidade de esclarecimento acerca da forma de utilização de recursos integralizados nas empresas peixes da Amazônia S.A. e fundos de investimento em participação em empresas sustentáveis da Amazônia para aumento de capital pelo que sugeriu a irregularidade das contas com efeito foram citados para defesa os senhores Inácio Alves Moreira Neto diretor-presidente e membro do Conselho de Administração Vandré Costa Prado contador Sebastião Fernando Ferreira Lima presidente do Conselho José Luiz Assis Felício membro do Conselho que aproveitaram a oportunidade e apresentaram suas defesas o exame procedido após a fase do contraditório constatou saneamento da maioria das falhas inicialmente apontadas com exceção das irregularidades decorrentes da ausência de documento hábil para comprovar a devolução da quantia de R$ 1.164,62 pelo senhor Tony John de Oliveira e da falta de transparência na aplicação do recurso integralizado nas empresas Peixes da Amazônia S.A. e Fundo de Investimento em Participação em Empresas Sustentáveis da Amazônia para aumento de capital pelo que sugeriu a irregularidade das contas o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 13 de março de 2019 ocasião em que opinamos pela irregularidade das contas pela devolução do débito apurado e pela aplicação de multas responsáveis o feito foi incluído em pauta de julgamento e retirado por determinação da nobre relatora para juntada de novos elementos apresentados pelo senhor Inácio Alves Moreira Neto que foram encaminhados para análise o relatório complementar de análise técnica acolheu parcialmente os argumentos apresentados restando pendente as seguintes irregularidades falta de documento hábil que comprove o registro de R$ 1.164,62 na conta caixa do balanço patrimonial ausência de esclarecimento acerca da forma de utilização de recurso integralizado nas empresas peixes da Amazônia S.A. e fundo de investimento em participação em empresas sustentáveis da Amazônia para aumento de capital e pagamento de juros de mora e multa no montante de R$ 13,32 decorrente do atraso de recolhimento de imposto devido pelo que sugeriu irregularidade das contas e devolução do débito apurado e aplicação de multas o processo foi novamente encaminhado ao Ministério Público de Contas em 19 de setembro de 2019 no exame dos autos verifica-se que a defesa encaminhou o extrato e a conciliação bancária da quantia de R$ 325,63 comprovando o valor registrado no balanço patrimonial bem como os extratos de conta corrente demonstrando os valores retidos de R$ 270,00 R$ 318,00 e R$ 300,00 acrescidos de correção monetária juros de mora e multa em relação ao contrato número 003 barra 2014 celebrado com a empresa M. Sayonara Soares da Macenos verifica-se que além de ter sido realizado a prorrogação de vigência e o acréscimo de 25% do valor do contrato o desembolso acumulado pela prestação dos serviços foi de R$ 277.289 menor que o valor inicialmente registrado que era de R$ 294.000 não havendo dano apurado ao erário constata-se também que o responsável encaminhou os documentos de arrecadação de receitas federais comprovando o recolhimento da quantia total de R$ 77.796 e R$ 36 que não se referia a impostos municipais como apontados inicialmente as pendências relacionadas às diárias também foram esclarecidas tendo restado tão somente a existência de falha formal no preenchimento do relatório de viagem da mesma forma observa-se que foi apresentada a informação acerca da formação da ANAC e da definição de critérios de seleção das atividades fomentadas pelas parcerias das empresas quanto à inobservância da resolução TCE número 87 barra 2013 pelo envio do demonstrativo de licitações e contratos fora do padrão exigido pela referida resolução trata-se de ressalva ser corrigida na próxima edição da espécie no que tange a ausência de notas explicativas das demonstrações financeiras do exercício em análise acerca do lucro líquido das empresas coligadas e controladas nas quais a companhia realizou investimentos relevantes destaca-se que a defesa apresentada pelo contador informa que a ANAC faz o devido acompanhamento através da empresa de auditoria Aldingar auditores sem nada carrear aos autos além do valor do lucro prejuízo acumulado que a nosso ver não sana falta apontada de monta faltou transparência na aplicação dos recursos integralizados pela empresa Peixes da Amazônia S.A. destituída de estudos e justificativas que evidenciassem a oportunidade do investimento bem como a fiscalização do seu emprego na qualidade de acionista majoritária e responsável pelo acompanhamento dos recursos empregados e dos resultados a serem alcançados fato agravado pela notícia de recuperação judicial da empresa ventilada pela instrução a mesma falta foi levantada com relação ao aporte de recursos no fundo de investimento em participação em empresas sustentáveis da Amazônia para aumento de capital uma vez que um estado pobre e carente como o nosso deve avaliar e justificar os gastos efetuados sob a ótica da economicidade a responsabilidade pela falta de justificativas para os investimentos acima referidos também devem recair sobre o conselho de administração da companhia que os aprovou sem a comprovação dos estudos e análise que os basearam não devendo ser acatada a defesa de um dos membros que disse não ser o responsável pela apresentação das contas que não é o caso mas como partícipe da autorização do gasto além disso a defesa não apresentou o extrato bancário comprovando o registro de R$ 1.164,62 na conta caixa do balanço patrimonial apesar de o responsável ter informado que encaminhou o documento comprovando o depósito em questão a verdade é que não se verifica nos autos nenhuma documentação hábil e idônea que comprove tal assertiva igualmente ainda que tenha enviado o aviso de ressarcimento efetuado pelo senhor Tony John de Oliveira registra-se que este documento se trata apenas de um aviso de lançamento e não de efetiva entrada do numerário não sendo válido como comprovante da operação ademais em que pese o responsável tenha comprovado o recolhimento do imposto retido no montante de R$ 300 verifica-se que o atraso no pagamento do imposto acarretou em juros de mora e multa no valor de R$ 13,32 que também deve ser ressarcido valendo destacar que não há ofensa que seja insignificante em relação a moralidade e probidade administrativas constitucionalmente asseguradas a tese da pequena monta não guarda amparo na legislação do tribunal contrariando expressa disposição legal lei complementar estadual número 38 barra 93 artigo 54 caput combinado com artigo 103 tanto é que a primeira câmara desse tribunal já vem firmando entendimento no sentido de exigir a devolução do dano qualquer que seja o valor afastando a tese da pequena monta conforme se depreende dos acordos número 1756 barra 2018 e 1757 do mesmo ano ratificado pelo plenário no acordo número 11177 de 21 de março de 2019 ante o exposto este ministério público de contas opina um pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da ANAC relativo ao exercício de 2015 de responsabilidade dos senhores Inácio Alves Moreira Neto diretor presidente Sebastião Fernando Ferreira Lima presidente do conselho de administração e José Luiz Assis Felício membro do conselho de administração com fundamento nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 dois pela condenação do senhor Inácio Alves Moreira Neto diretor presidente a devolver aos cofres do tesouro estadual a importância de 1177 reais e 94 centavos nos termos do capítulo do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 três pela aplicação de multa assessora responsável dosada a critério do plenário em razão do dano causado ao erário consoante o disposto no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 quatro pela aplicação de multa sanção ao senhor Inácio Alves Moreira Neto dosada a critério do plenário em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos consoante o disposto no inciso 2 complementar número 38 barra 93 cinco pela aplicação de multa sanção aos membros do conselho de administração dosada a critério do plenário em razão da falta de justificativas na aplicação de recurso integralizado na empresa Peixe da Amazônia S.A. e fundo de investimento em participação em empresas sustentáveis da Amazônia para aumento de capital e seis pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da lei complementar estadual número 38 barra 93 para exame dos investimentos efetuados na empresa Peixes da Amazônia S.A. e no fundo de investimentos em participações em empresas sustentáveis da Amazônia é o pronunciamento com a palavra a relatora para o seu voto senhor presidente eu acho muito difícil julgar muito difícil se tem uma coisa difícil é ser julgador e aí quando eu ouvi aquelas aquelas decisões dos julgadores eu sempre pensava assim meu Deus do céu será que a gente está fazendo alguma alguma coisa que não está que não está certa que não está porque eu tinha raiva porque eles diziam assim eu tenho que ver os autos mas meu Deus eu acho que a gente tem que ver o contexto a gente tem que ver a situação eu tenho que ver os autos ah e aí era os autos e os autos a gente encontrou algumas coisas irregulares contábil alguma coisa mas encontramos uma coisa gravíssima mil e poucos reais mas que não foi que não foi encontrado esse registro contábil de mil cento e sessenta e quatro e sessenta e dois então eu quero dizer que eu vou votar nos autos os autos porque senhor do céu eu a gente tem uma análise que a gente diz que ela entrou em liquidação ela não sei o que deu um quiprocó danado no Acre todo sobre isso mas os dados que me foram feitos houve um problema de mil cento e sessenta e quatro e sessenta e dois então ele como entra nessa questão da pequena monta eu quero ir direto ao voto então pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas da agência de negócio do estado do ANAC exercício orçamentário e financeiro de dois mil e quinze de responsabilidade do senhor Inácio Alves Moreira Neto diretor-presidente à época com fulcro na lei complementar estadual trinta e novecentos e novecentos artigo cinquenta e um inciso dois em razão de que as falhas apontadas não comprometem a fidedignidade nos registros contábeis e ainda fundamentada em decisões dessa corte de conta como o acordo número sete mil quatrocentos e noventa e cinco de dois mil e onze que é o processo 14 mil e novecentos e cinco de dois mil e onze TCE Acre valendo como ressalva ausência de registro contábil que comprove o lançamento no valor de mil cento e sessenta e quatro e sessenta e dois na conta da caixa do balanço patrimonial patrimonial notificar o atual gestor para conhecimento dessa decisão bem como para que adote as medidas necessárias deixo de pedir a devolução porque já tem certo aqueles princípios aqui colocados notificar o atual gestor para conhecimento dessa decisão bem como para que adote as medidas necessárias com vista a evitar a reincidência das ocorrências verificadas nesses autos nas próximas edições da espécie sobre pena de responsabilidade recomendar ao controle interno da ANAC o acompanhamento dos autos de gestão da ciência ao governador e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Teor dessa decisão dar conhecimento ao responsável do resultado dessa decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu queria dizer que a relatora tem razão a nova relatora quando ela disse como é que eu vou fazer diferente se está escrito aqui porque como aquele processo anterior como é que nós vamos julgar um lugar onde nós dizemos nos autos a folha 146 que eu tenho um prejuízo só neste ano de 17 milhões com 15 passados 34 milhões e depois eu não digo nada é melhor ficar calado para que que o relatório escreve um prejuízo se depois não fala nada sobre a relatora tem razão ora foram colocados na ANAC para incorporação em empresas privadas 105 milhões de reais e neste ano a ANAC diz que já só tem 70 e eu vou atrás de mil reais me devolva mil reais me dê meus mil reais que você e os 30 milhões que eu digo está lá na folha está lá escrito na folha 45 que os prejuízos acumulados são de 32 milhões 831 mil e 500 reais e 35 centavos está lá escrito que só deste exercício são 17 milhões e 22 e que 15 já foi nesta velocidade de ter simplesmente lançar em prejuízo sem qualquer justificativa 20 milhões de reais em mais 3 anos eram 100 milhões e ninguém vai dar um pataco para dizer quem tirou os 100 milhões vai sumir os 100 milhões o novo relator tem razão como é que nós vamos julgar um processo onde eu aponto um prejuízo desse tamanho aponto está escrito mas sobre ele eu não falo nada mas quando tem lá um valorzinho de mil reais eu quero a devolução mas dos 30 milhões eu não digo nada como é que nós vamos julgar um processo onde eu digo que identificações eu tenho 18 milhões na folha 47 mais pisos 11 milhões mais o parque de cruzeiro do sul 6 milhões mas para eu depreciar isso eu digo que é uma depreciação de 9 milhões em cima de 35 ou seja é mais dinheiro que já sumiu aqui e eu não digo nada eu aponto mas não digo nada coitado do gestor porque eu estou tirando uma foto feia dele e não lhe dou chance de se defender não digo nada eu aponto a foto feia digo que o dinheiro está sumindo mas depois eu nem peço para ele se justificar e peço mil reais de volta então houve uma incorporação de 20 milhões 898 mil reais de bens incorporados e uma depreciação de 9 mas que depreciação é essa que dá quase 50% e nós apontamos mas depois não apuramos nem damos chance ficou mal para o gestor coitado porque essa é uma foto feia e nós não escrevemos nada para ele poder vir não nós queremos mil reais de volta se eu fosse o gestor pagava os mil reais e ficava quieto pelo menos ia ter menos dor de cabeça mas aqui nós temos um problema sério porque o dinheiro 105 milhões estava do lado do caixa do governo e o papel do tribunal de contas é proteção erária não é nenhum outro não é justiça não é dolo não é má fé é proteção erária esse é o papel do tribunal de contas e eu estou dizendo de estar lá nos autos que as ações integralizadas está lá a folha 49 são de 105 milhões 235 e ao final deste exercício já só tem 72 442 sumiu esses 32 831 e eu não peço nenhuma justificativa do gestor e para onde foi esse dinheiro para a iniciativa privada pela porta da frente e não há nenhuma prestação de conta disso nenhuma nenhuma justificativa nem nós pedimos e aqui eu estou com a nobre relatora nós apontamos mas não pedimos nada então como a nobre relatora eu também não posso apontar a irregularidade da conta eu estou pedindo mil reais mesmo com sumiço de 32 milhões eu estou pedindo mil reais mesmo com uma depreciação de 50% de 20 milhões 898 foi quase isso deu 9 milhões e 63 de depreciação nós não podemos nem pedir a PGE uma ação de regresso para ressarcimento dos prejuízos em cima das empresas porque nós não citamos o gestor nós não podemos encaminhar o Ministério Público para apuração nós não podemos sequer pedir um processo autônomo para acompanhar a recuperação judicial do peixe da Amazônia porque nós apontamos fatos mas não concluímos isso no relatório então excelência como fica impossível decidir porque eu aponto se eu não tivesse apontado lá perfeito eu acompanhei a nobre relatora a quem eu dou razão mas como lá no processo esses números estão escritos a folha 45 a folha 49 a folha 51 a folha 51 diz textualmente que do 105 só tem de 72 então mas eu também não posso condenar não foi dada oportunidade ao gestor de se defender de uma situação calamitosa dessas ele tem razão então excelência em função disso eu voto para transformação em inteligência para apuração dos prejuízos e suas responsabilidades do valor efetivo da depreciação que foge ao comum 9 milhões eu aumento esses prejuízos eu diminuo o patrimônio e é um dinheiro líquido que foi transferido à iniciativa privada e após isso a citação dos gestores é como voto senhores conselheiro ronaldo polanco senhor presidente para não prolongar muito eu já fiz várias indicações aqui que desde o início nós deveríamos treinar todas as equipes tanto do executivo quanto nós ministério público até mesmo envolver a classe política que não tem não tem muita saída ou a gente faz essas iniciativas público-privadas ou nós não temos caminho para promover desenvolvimento em uma região como a nossa tem vários teóricos que estão discutindo que o Estado não tem capacidade de fazer escolha mas o mercado é pior do que o Estado tem uma auxiliado do do Keynes que era a John Robson ela dizia o seguinte que é mais é mais fácil recuperar a burocracia do Estado do que a recuperação de uma empresa depois que ela vai a falência porque ela vai a falência por falta de demanda efetiva uma demanda efetiva você só recupera depois de 20 anos uma burocracia você recupera ela que vai há dois anos mas não são os 20 do mercado não é eficiente agora se a gente não acompanha como nós fizemos aqui aqui a frase da conselheira Nalu valeu vale muito o que você disse e chegamos sempre atrasados no processo anterior nós não nos preparamos para acompanhar isso alguns investimentos deram certo na minha região graças a Deus na região do Alto Acre ali o Dom Porquito e a Frango Aves está funcionando bem a ação lá deve ter se valorizado não sei quanto mas aqui eu acho que a do peixe não houve o estímulo nós não tínhamos talvez a vocação para para investir eu acho que aqui tem problema mesmo mas nós não tomamos a iniciativa aqui de nos preparar de preparar o Estado para o Estado ser eficiente ele tem que ser preparado e eu sempre digo as instituições a gente tem só que a gente não se prepara e é o que está acontecendo com esse com esse fato são 105 milhões ainda bem que se comparar com o que chega todo mês 105 milhões não é nada para investimento esse relatório que saiu agora da CEPAL saiu a semana passada um dos itens do nosso não crescimento é a ausência de investimento a geração de emprego que a gente está gerando aqui na região são de baixa qualidade e baixa remuneração porque nós estamos investindo às vezes fazendo escolha errada eu acho que o peixe da Amazônia nós não criamos o embalo e lamentavelmente como o conselheiro Malheiro falou a gente às vezes indica algumas coisas no relatório porque nós não preparamos a nossa equipe para isso nós não nos preparamos eu acho que se a gente tivesse preparado até você se estimula a dizer estamos investindo na coisa certa se tivesse saído esse dinheiro do peixe da Amazônia para uma outra iniciativa talvez tenha dado mais resultado até mesmo na pecuária investir em sair como estão fazendo os bolivianos agora em sair para o Peru para sair daqui nós estamos mais perto de Lima que precisa de carne do que de São Paulo para mandar nossa carne e o preço lá está muito melhor do que mesmo com o preço subindo aqui da carne eu continuo insistindo vamos nos preparar porque precisamos juntar o privado com o público o que sobrar um pouquinho de dinheiro o que sobrar do público e juntar com o capital que sobra do privado vai melhorar esse é um debate que a gente tem que fazer lamentavelmente faz olhando para a lei a lei a lei burocrática e não olhando para as regras que devem ser a lei do Estado e as regras do mercado e da sociedade eu vou acompanhar e parabenizar aqui a conselheira relatora mas continuo diferente do conselheiro malheiro achando que a gente deve fazer um debate aberto sobre isso e não ir para uma burocracia mesmo a João Robs falando que a burocracia ela fala no sentido positivo de criar o ambiente para que o investimento aconteça e a demanda efetiva volte então eu parabenizo e chamo não só o tribunal de conta o conjunto da sociedade acriana para uma discussão desse debate das PPP senhor presidente senhor presidente eu gostaria de fazer uma modificação no meu voto pois não eu votaria com englobando o voto do conselheiro Antônio Jorge Maneiro pois não nobre conselheiro conselheira Dulce eu vou acompanhar a conselheira relatora considerando exatamente isso que o conselheiro Polanco falou a complexidade e a natureza da agência de negócios do Acre com a relatora excelência aprovado por maioria nos termos do voto conselheira relatora vencido conselheiro Malheiro e o conselheiro Valmir Ribeiro agora nós vamos passar os processos de minha relatoria e eu convido a sua excelência o vice-presidente a presidir a sessão obrigado senhor presidente eu vossa excelência continuo na sua cadeira e dando continuidade aos trabalhos passamos ao processo 24.094 que tem como é o processo da conselheira Nalu ela retirou não é isso é isso é isso é isso antes a retirou a Nalu retirou o processo de pauta um processo foi o processo 24.888 esse é o último processo da nova relatoria então vossa excelência está com a palavra com o processo 24.094 obrigado presidente excelência procurador senhores conselheiros senhoras conselheiras trata-se o recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 1559 2017 da segunda câmara o recurso é de natureza tempestiva a DAFO emitiu o relatório técnico de folha 399 a 407 o Ministério Público junto ao TCE manifestou as folhas 416 a 420 em parecer da lágrima do seu procurador Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelos senhores Edivaldo Soares de Magalhães Felizmar Mesquita Moreira e Gil do César Rocha Pinto ex-diretores do Depasa por meio do qual pretende reformar a decisão contida no acordo número 1559 barra 2017 da segunda câmara que decidiu pela imputação de multa no valor de 357 reais a cada um dos gestores diante da constatação da conduta omissiva destes inobservância dos direitos trabalhistas do senhor Antônio Carlos Mello da Costa empregado da empresa Gealves Ferreira microempresa contratado pelo Depasa para prestação de serviços terceirizados aberto para apurar a responsabilidade subsidiária do Depasa diante da decisão externada pela Justiça do Trabalho que condenou a empresa Gealves Ferreira e de forma subsidiária tomadora dos serviços no caso Depasa ao pagamento do salário relativo ao mês de agosto de 2015 devido ao senhor Antônio Carlos Mello da Costa além de multa de 40% dos depósitos do FGTS do período trabalhado os recorrentes manifestaram em suas razões de inconformismo respectivamente as folhas 2 a 153 e 156 a 235 argumentando em síntese que o senhor Antônio Carlos Mello da Costa era empregado da empresa Gealves Ferreira contratada pelo Depasa para prestar serviços terceirizados por meio do pregão SRP número 449 barra 2011 portanto não mantinha vínculo contratual com a autarquia tampouco relação de subordinação daquele para com esta alegam também que houve adequada fiscalização do contrato em referência descabendo assim a responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada em face do contido no artigo 71 parágrafo 1º da lei 8666 barra 93 declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência vigente ademais argumentam que os valores devidos ao empregado tiveram natureza rescisória decorrendo do encerramento do contrato de trabalho não tendo relação com o período de prestação de serviços ao depasa assim impugnou pela reforma do acordo número 1559 barra 2017 da segunda câmara declarando a inexistência das falhas atribuídas aos gestores ora recorrentes quanto a fiscalização dos direitos trabalhistas dos empregados da empresa contratada e por consequência pelo afastamento das multas a ele aplicadas análise técnica procedida não acatou os argumentos apresentados pela defesa pelo que sugeriu conhecimento e não provimento do recurso o feito foi encaminhado a esse ministério público de contas em 7 de dezembro de 2017 e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do regimento interno do tribunal de contas foi suspenso no período de 11 a 15 de dezembro em virtude de férias da procuradora sorteada para o feito do recesso natalino bem como no intervalo de 28 de fevereiro 22 de março por motivo de licença premio da signatária presente recurso de natureza tempestiva conforme evidenciam as certidões as folhas 154 237 e 394 e foi interposto por partes legítimas devendo ser conhecido quanto ao mérito verifica-se que ele não deve prosperar ante a ausência de fatos documentos ou qualquer outra prova capaz de modificar o fundamento da decisão hora recorrida destaca-se que a responsabilidade subsidiária da administração pública pelo descumprimento de obrigações trabalhistas assumidas por empresa contratada é reconhecida pela jurisprudência pátria sendo objeto inclusive de entendimento simulado pelo tribunal superior do trabalho enunciado número 331 tal entendimento não é incompatível com o disposto no artigo 71 parágrafo 1º da lei de licitações que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo supremo tribunal federal conforme se observa do enunciado o que o artigo 71 parágrafo 1º da lei de licitação com os contornos dados pela jurisprudência da suprema corte veda é que a responsabilização subsidiária da administração pública seja estabelecida de forma automática presumida deduzida pela simples verificação da omissão da empresa contratada pelo poder público em efetuar o recolhimento das obrigações trabalhistas trabalhistas no mesmo sentido cumpre observar a atual redação denunciada número 331 da súmula de jurisprudência do tribunal superior do trabalho em particular os itens 4, 5 e 6 alterados em 2011 e aqui esse texto está compilado mas vou dispensar aqui a leitura verifica-se do enunciado que a possibilidade de responsabilização subsidiária do poder público na condição de tomador dos serviços pelo descumprimento de obrigações trabalhistas por empresas por si contratadas permanece plenamente possível no ordenamento jurídico o que resta vedado é a responsabilização automática presumida exigindo-se portanto que seja regularmente demonstrada a omissão estatal na fiscalização do cumprimento de tais obrigações conforme se apurou no processo TCE número 21 492 de 2016 apenso aos autos restou comprovada a falha na fiscalização por parte do Depasa do contrato firmado entre este e a empresa G. Alves Ferreira ME o que sejou na responsabilização subsidiária da autarquia pelas verbas trabalhistas devidas ao senhor Antônio Carlos Melo da Costa empregado da contratada fixado no âmbito da justiça do trabalho no tocante ao recurso número 760931 do Superior Supremo Tribunal Federal trazido aos autos cumpre ressaltar que apenas reafirma a constitucionalidade do artigo 71 parágrafo 1º da lei 8666 barra 93 não trazendo nenhuma novidade em sejar a modificação da decisão ademais em que pese as alegações dos recorrentes restou comprovado nos autos que embora o poder público disponha de instrumentos legais para compelir aquele que consigo o contrato a observar a legislação trabalhista previdenciária aplicável não foi constatado o exercício adequado dessas prerrogativas prova disso é que um dos pleitos formulados pelo empregado terceirizado o senhor Antônio Carlos Melo da Costa junto à justiça do trabalho decorre do não pagamento do salário relativo ao mês de agosto de 2015 evidenciando assim que não houve adequada fiscalização pelos recorrentes do cumprimento da legislação trabalhista por parte da empresa de Alves Ferreira ME o que resultou na condenação subsidiária do depaso ao pagamento das verbas trabalhistas do reclamante ante o exposto este ministério público de contas acompanha a instrução e opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo e no mérito pelo não provimento mantendo-se não alterado o acordo número 1559 barra 2017 da segunda câmara hora recorrido por seus próprios fundamentos é o pronunciamento conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente senhor presidente meu voto ao mesmo entendimento do doutor do parquê ou seja pelo convencimento do presente recurso e do mérito pelo não provimento mantendo inalterado o acordo 1559 após pelo ativamento é o voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência o meu voto aqui era na mesma linha mas na discussão que nós tivemos aqui em função desse assunto a multa é 357 que é aquela que nós aplicamos para a contratação indivídua no caso não era a contratação direta era uma contratação terceirizado mas houve a vigilância incorreta e nós demos esta multa 357 no entanto é mil reais e não é pela contratação irregular de pessoal porque ele é realmente um contrato terceirizado então nesse sentido em função do valor e na compensação e ter sido no mês de agosto aquela última a única situação que ocorreu quando também havia um deslocamento do gestor eu dou provimento ao recurso conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o conselheiro Malheiro conselheira Dulcinea da mesma forma excelência inclusive na última sessão estava mostrando aqui esse acordo 11.521 porque na verdade está tendo uma confusão aqui o que aconteceu com a servidora é que não houve nenhum problema durante o período da contratação o que aconteceu é que a empresa no momento em que demitiu não pagou os 40% o gestor na verdade ele não estava mais relacionado então ele foi multado indevidamente nesse sentido conheço também do recurso e do provimento para afastar a multa aplicada a isso conselheira Nalu Maria do mesmo forma senhor presidente com o conselheiro Malheiro conselheira Dulc conselheiro Polanco decisão decidiu ser a maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro vencido do nobre conselheiro relator José Augusto Araújo de Faria passamos ao processo 21.492 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão que conceda a palavra eu acho que agora é o processo 19.241 não? é 241 número 20 da pauta é o número 20 exatamente perdão perdão exatamente é o processo 19.241 continua como relator o novo conselheiro Antônio o nobre conselheiro a palavra obrigado excelência presidente trata-se da denúncia sobre possíveis irregularidades praticadas na Prefeitura Municipal de Porto Acre análise técnica procedida pela DAFO segundo o IGCE apurou a procedência da denúncia do que se refere a execução de contratos sem prévio empenhamento das despesas o responsável foi regulamente citado e apresentou defesa segundo o IGCE emitiu relatório complementar apontando a permanência de inconformidades relacionadas aos contratos sugerindo a devolução do valor pago sem cobertura contratual o Ministério Público junto ao STCS manifestou pela procedência parcial da denúncia é o relatório com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de denúncia formulada pelos senhores Pedro Bezerra de Souza e Jairo da Silva Neri sobre possíveis irregularidades na gestão do Poder Executivo de Porto Acre sob a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela prefeito a época a espécie preenche seus requisitos de admissibilidade definidos nos artigos 84 e 85 da lei complementar estadual número 38 barra 93 com efeito foi citado implicado para dizer sobre as acusações feitas bem como para encaminhar cópia dos documentos relacionados às folhas 72 e 73 porém não houve resposta as folhas 85 e 87 foi reiterada a solicitação de documentos e comunicada a unidade da realização de inspeção in loco para acesso às informações necessárias à instrução o que não prosperou por falta do fornecimento dos dados depois da juntada de alguns documentos e outros expedientes em nome do ex-titular bem como do senhor Antônio Sérgio Bacher de Barros e de particulares contratados concluiu a segunda inspetoria que algumas acusações não se confirmaram e que houve o cometimento das seguintes irregularidades um aquisição execução abaixo do valor do contrato de combustíveis número 03 barra 2013 e acima do valor do contrato número 04 barra 2013 execução menor dos contratos número 03 e 66 barra 13 sem justificativas ou alterações três aquisições de medicamentos abaixo do contratado com a firma RB distribuidora porém sem pendência de pagamentos quatro compra a quem do valor do contrato número 07 barra 2013 com pendências de quitação de parte do negócio caracterizando desobediência à ordem cronológica do pagamento execução ínfima do contrato número 05 barra 2013 para manutenção de veículos sem pendências financeiras 6 utilização parcial dos contratos de iluminação sem aparente dano 7 falta das formalidades legais para rescisão dos contratos mostrados no quadro de folhas 354 e 355 8 pagamento total de 51.992 reais a diversos credores sem cobertura contratual 9 locação de dois ônibus sem a necessária licitação após a manifestação desse parquê as folhas 369 e 370 foi editada a defesa do gestor cuja avaliação constatou a existência de cobertura contratual para alteração do contrato número 003 barra 2013 e para o gasto descrito no item 8 e despesa a maior que a base contratual sem prova da contraprestação da ordem de 37.513 reais isto posto e considerando que foi possível acessar e apurar mostra-se parcialmente procedente a presente denúncia frente a série de infringências legais identificadas o que autoriza a imputação de ressarcimento pelo referido valor acrescido de multa acessória em percentual a ser definido e multa sanção a teor do prescrito na parte final do capítulo artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 concordamos ainda com o envio do material atinente ao descumprimento do dever de licitar ao crivo do douto mistério público estadual é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto em face dos postos o senhor presidente considerando o apurado pela análise até com o voto pela procedência parcial da denúncia apresentada pelos senhores Pedro Bezerra de Souza e Jairo da Silva Nery pela condenação do senhor Antônio Carlos Pereira Portela a devolver aos cofres tesouro municipal no prazo de 30 dias a importância de 37.512 reais e 13 centavos relativa aos pagamentos realizados sem comprovação de cobertura contratual nos contratos CEMEX número 003 2013 001 2013 008 2013 pela aplicação de multa acessória do 38 correspondente ao senhor Antônio Carlos Pereira Portela no valor de 10% da importância da condenação acima imposta dando-lhe um prazo de 30 dias para o recolhimento do tesouro municipal pela comunicação dessa decisão sobre escritores da denúncia e atual prefeito municipal de Porto Aque para Conhecimento pela comunicação do apurado à Receita Federal para as providências que entender adotar em razão do não recolhimento de encargos previdenciários por parte da prefeitura municipal de Porto Aque e encaminhamento também ao Ministério Público Estadual é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto foi Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Conselheiro Honório Polanco Conselheira Tociné Benício Conselheira Nalu Maria Conrelator senhor presidente Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.710 continua como relator Conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra Obrigado senhor presidente trata-se denúncia acerca da acumulação ilícita de cargos por parte do senhor Elias Daier Gonçalves apurado pela quarta IGCE os responsáveis pela CEAPROF e pela prefeita municipal Bujari foram regulamente citados a secretaria da CEAPROF encaminhou documentação relativa à instauração de processo administrativo disciplinar visando apurar o fato denunciado a quarta IGCE sugeriu uma instalação de tomada de contas especial para apurar montante recebido pelo servidor e apresentação dos resultados do PAT e estrutura da portaria número 114 de 2018 o Ministério Público manifestou pela notificação dos responsáveis bem como o do prefeito de Bujari é o relatório senhor presidente qual a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de processo aberto em razão de denúncia anônima efetuada à ouvidoria desta corte noticiando a possível acumulação ilegal de cargos públicos por parte do senhor Elias Daer Gonçalves que é servidor da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar CEAPROF e exerceu também a função de secretário municipal na prefeitura de Bujari sendo remunerado pelos dois vínculos relatório técnico conclusivo elaborado após a fase do contraditório constatou que o senhor Elias Daer Gonçalves acumulou indevidamente dois cargos públicos remunerados no período de janeiro de 2013 a novembro de 2014 e de setembro de 2016 a dezembro de 2018 contrariando o regramento constitucional posto que embora fosse servidor estável não efetivo da CEAPROF com cargo horário de 40 horas semanais desde 30 de maio de 1994 exerceu ao mesmo tempo cargo comissionado na prefeitura municipal de Bujari recebendo remuneração e subsídios de forma acumulada sem comprovar a compatibilidade de horários tampouco a opção pela remuneração de um dos vínculos tendo sido exonerado a pedido da prefeitura em 10 de dezembro de 2018 observou também que o senhor João Tomaturgo Neto gestor da CEAPROF a tomar conhecimento do apurado por esta corte solicitou o bloqueio dos vencimentos do servidor em tela e instaurou por meio da portaria número 34 de 26 de abril de 2018 procedimento administrativo disciplinar que concluiu pela ocorrência de acumulação indevida de cargos públicos deliberando pela devolução do numerário percebido irregularmente ressaltou todavia que os atos decorrentes do procedimento administrativo disciplinar em referência foram todos revogados por meio da portaria número 113 de 12 de dezembro de 2018 diante do parecer da sindicância da SGA número 020 barra 2018 que constatou vícios insanáveis no processo ao tempo que por meio da portaria número 114 de 12 de dezembro de 2018 foi estourado outro PAD para nova apuração dos fatos concluiu destacando que o senhor João Tomaturgo Neto gestor da CEPROF tomou as providências necessárias no sentido de sanar a irregularidade apontada pelo que sugeriu a determinação à origem para que instaure tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 combinado com o artigo 78 da lei complementar estadual número 38 barra 93 para apurar o valor do numerário excedente recebido pelo senhor Elias Daer Gonçalves no período de 2013 2014 e 2016 e 2018 e que encaminha esta corte cópia do novo PAD instituído por meio da portaria número 114 de 12 de dezembro de 2018 e ainda recomendação aos gestores envolvidos para que observem as vedações constitucionais alusivas à acumulação remunerada de cargos públicos quando da contratação de novos servidores o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 8 de janeiro de 2019 observadas as peças constantes do feito verifica-se de fato a ocorrência de acumulação remunerada de cargos públicos por parte do senhor Elias Daer Gonçalves que é servidor estável não efetivo da CEAPROF e ocupou cargos comissionados secretário municipal de saúde de educação planejamento coordenação e chefe de gabinete todos no município de Bujari no período de janeiro de 2013 a novembro de 2014 e de setembro de 2016 a dezembro de 2018 fora das hipóteses legais e sem a comprovação da compatibilidade de horários o que contraria dispositivos constitucionais ilegais constituição federal de 88 artigo 37 inciso 16 lei complementar estadual número 39 barra 93 artigo 168 verifique-se da defesa apresentada pelo gestor da CEAPROF que o denunciado em seu depoimento à primeira comissão de sindicância afirmou estar lotado na central única dos trabalhadores CUT desde 2011 e que anteriormente estava lotado na CEAPROF Bujari que o expediente da prefeitura era até uma hora da tarde e que tinha acordado com a presidente da CUT para trabalhar na parte da tarde contudo além de não constar nos altos documentos que comprovem tais alegações a acumulação em tela não se enquadra nos casos permitidos pela carta magna observa-se no entanto que o denunciado já foi exonerado do cargo de secretário municipal de planejamento e coordenação que exercia no município de Bujari conforme decreto de exoneração número 302 de 10 de dezembro de 2018 publicado no diário oficial do estado de 11 de dezembro de 2018 ante o exposto esse ministério público de contas acompanha a instrução e opina um pela notificação do atual secretário da pasta para que em prazo a ser-lhe assinado adote as providências necessárias no sentido de acompanhar o processo administrativo disciplinar instaurado por meio da portaria número 114 de 12 de dezembro de 2018 com vistas a devolução dos valores percebidos indevidamente pelo servidor decorrente da acumulação irregular de cargos públicos de tudo dando ciência a esta corte de contas sob pena de responsabilidade dois pela notificação do apurado ao atual gestor da secretaria de estado de gestão administrativa SGA responsável pela gestão dos servidores públicos estaduais para o acompanhamento dos procedimentos adotados pela secretaria de estado de extensão agroflorestal e produção familiar se aprof e para as medidas corretivas de sua alçada inclusive com vistas ao controle de tais práticas vedadas pelo ordenamento três pela notificação do atual gestor da prefeitura do município de Bujari para que observe as normas pertinentes e adote rotinas e controles na nomeação dos servidores municipais de forma a evitar a ocorrência de acumulações indevidas é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente senhor presidente senhores conselheiros e conselheiros adoto incorporo e transcrevo na inter parecer ministerial e torno o meu voto faço só uma mudança aqui pela notificação aqui da secretaria de estado da sga que agora mudou então é para ser ser plague mas adoto e transcrevo na inter parecer ministerial é o meu voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro do Sena Benício conselheira Nalu Maria conrelator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade no extremo do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.524 que tem como relator continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trato de denúncia apresentada pela diretora presidente do sindicato dos odontólogos do Acre acerca de convocação de candidatos além do número de vagas definidas no edital de concurso público número 002 SGA SESACRE 2014 realizado para provimento de vagas e formação de cadastro reserva nos cargos de nível superior e médio da Secretaria de Estado de Saúde a DAFO apurou as falhas do edital os responsáveis pela Secretaria de Estado de Saúde e da gestão administrativa foram regulamente citados após o exame da defesa juntada aos aos atos a equipe da corte de exército sugeriu em procedência o Ministério Público se pronunciou pela improcedência da denúncia o relatório sobre isso com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de denúncia do Sindicato dos Odontologistas do Estado subscrita por sua presidente senhora Vanessa Rose Freitas da Silva sobre possíveis irregularidades na gestão do concurso público para a área odontológica da Secretaria Estadual de Saúde objeto do edital número 02 SGA-SESAC de 10 de abril de 2014 a peça preenche seus requisitos de admissibilidade previsto no artigo 84 e seguintes da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 na avaliação preliminar a 4ª Inspetoria identificou basicamente a nomeação de 6 ortodontistas acima do número de vagas e propôs a citação dos gestores apontados às folhas 19 e 20 somente o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior deixou de aproveitar a oportunidade depois de analisá-las as defesas acostadas a instrução vislumbrou não ter fundamento à acusação pois as referidas nomeações estariam albergadas em cadastro reserva registre-se por outro lado que a entidade denunciante desistiu da demanda conforme o documento de folha 113 ali informando que as admissões em questão se deram por força de decisão judicial tal denúncia não impede o curso da espécie haja vista a regência neste âmbito dos princípios do impulso oficial da verdade material e da indisponibilidade do interesse público isto posto concordamos com o conhecimento desta denúncia e com o reconhecimento de sua improcedência é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente senhor conselheiro o mesmo entendimento pela improcedência de denúncia e após pelo arquivamento em votação em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do cinema ministro conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente decisão decidiu sua unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 13536 com a palavra o nobre conselheiro Antônio Cristóvão senhor presidente retirar de pauta esse processo para melhor instruir ok retirado de pauta passamos o 129 312 continua com a palavra o nobre conselheiro Antônio Cristóvão trata-se da prestação de conta da Secretaria de Estado da Fazenda se faz referente aos exercícios de 2008 responsável do senhor Manso Lima Cordeira a análise técnica preliminar procedida pela DAFO dos relatórios de folha 245 e 258 responsável foi regularmente citado as folhas 378 e 379 considerando as mudanças de posicionamento da DAFO quanto a aprovação da prestação de contas procedou nova citação que ofereceu a justificativa nova citação onde o gestor ofereceu a justificativa de folha 408 e 409 e a documentação anexa de folha 410 e 417 volume 2 posteriormente a defesa complementar de folha de folha 434 435 449 460 474 477 e 496 a 541 volume 2 e 3 com os documentos que formam o anexo 2 que foram acostados aos altos observando os princípios da ampla defesa e contraditória da busca da verdade material real do formalismo moderado que rege e norteia os atos processuais praticados no âmbito do tribunal de contas análise técnica conclusiva da primeira IGCE estão dispostos a comprovado nos volumes 2 de folha 476 e 477 contudo a permanência de falhas relacionadas a 7 contratações diretas celebradas com pessoas físicas distintas totalizando 52.200 reais objeto que foi realizado de serviço de auditoria e conciliação bancária para levantamento do saldo do FGTS de entidades públicas e estaduais conforme solicitada da Caixa Econômica Federal sem contudo apontar a ocorrência de superfaturamento ou desvio de recursos em razão disso a instrução sugeriu a irregularidade das contas o Ministério Público junto à STCE emitiu parecer conclusivo a folha 553 e a 556 do volume 3 da Lava do Seletivo Sr. Procurador João José de Melo Neto é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Mâncio Lima Cordeiro secretário de Estado da Fazenda época foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 4 de maio de 2009 o feito o feito já foi objeto de pronunciamento de mérito por parte desse parquê em duas outras oportunidades em 1º de setembro de 2016 em 30 de abril de 2018 registra-se ainda a apresentação de seis defesas por parte do gestor e a elaboração de sete relatórios técnicos por parte da primeira inspetoria desse tribunal autuado em 5 de maio de 2009 neste ano o feito completa uma década de tramitação sem que tenha havido julgamento respectivo a razão para toda essa demora não decorreu da complexidade dos fatos apurados nem de caso fortuito ou de força maior mas da desídia do gestor no exercício do direito de defesa que lhe compete associada à tolerância desta Corte de Contas e à extrapolação injustificada dos prazos legais e regulamentares que disciplinam a matéria neste âmbito a título de exemplo vê-se que o primeiro mandado de citação constante dos autos foi expedido em 17 de junho de 2009 mas só foi cumprido em 28 de fevereiro de 2014 ou seja 4 anos 8 meses e 17 dias após sua expedição não bastasse isso o gestor só apresentou a defesa respectiva um ano e 11 dias após o recebimento da citação referenciada quanto ao mérito restou incontroverso o fracionamento de despesa para burlar a realização de procedimento licitatório consistente na celebração de sete contratos com pessoas físicas no mesmo período para o mesmo objeto por meio de dispensa de licitação com valores até 8 mil reais em desconformidade com o previsto no artigo 24 inciso 2 da lei 8666 barra 93 registre-se por oportuno que o objetivo da última defesa protocolada pelo gestor foi somente encaminhar os seguintes documentos relatórios das atividades da equipe contratada para análise e processamento do levantamento do FGTS resumo anual do levantamento do débito do FGTS da Credata Emater Fumbesa Cageacre termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento para FGTS da Cageacre Codisacre Acredata Emater em verdade tais documentos apenas comprovam o fracionamento de despesa para burlar a realização de procedimento licitatório já que não se questionou nestes autos a efetiva realização dos serviços contratados O processo retornou pela terceira vez a este Ministério Público de Contas em 14 de dezembro de 2018 Inicialmente faz-se necessário enfatizar o abuso do direito de defesa ocorrido nesse processo que já conta com sete relatórios técnicos três pareceres ministeriais em razão da apresentação de defesa ou da complementação destas fora das hipóteses legais inclusive sem que o gestor tenha sido formalmente demandado nesse sentido A eternização do direito do gestor à ampla defesa não se compatibiliza com o princípio constitucional da razoável duração do processo nem com as normas processuais vigentes nesse Tribunal de Contas E aqui vai transcrito algumas normas no caso da resolução TCE número 30 que é o regimento interno em verbis a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação o artigo 65 diz o seguinte compete ao conselheiro relator 4 citar o responsável para apresentar defesa ou esclarecimento no prazo de 15 dias quando verificar que do processo poderá resultar a fixação de débito ou imposição de penalidades no inciso 5 determinar a audiência do responsável para no prazo de 15 dias apresentar razões justificativas parágrafo 1 é facultado ao relator mediante pedido fundamentado do interessado prorrogar uma única vez o prazo para apresentação de esclarecimento ou defesa pelo tempo máximo de 15 dias contados do término do prazo original parágrafo 5 a parte interessada poderá juntar documentos ao processo com a defesa ou esclarecimento inclusive na prorrogação prevista no parágrafo 1 e na interposição de recurso vedada juntada após o decurso desses prazos em verdade mesmo em se tratando de processo administrativo como é o caso destes autos onde vige o princípio do formalismo moderado os prazos para as alegações de defesa explícitos em lei não podem ser flexibilizados pois não decorre de tal princípio sua aplicação irrestrita assim se a lei impõe determinadas formalidades estas devem ser atendidas sob pena de nulidade nesse sentido Medauar destaca que evidente que exigências decorrentes do contraditório e ampla defesa tais como prazo para alegações notificação dos sujeitos motivação não podem ser consideradas filigranas ou formalidades dispensáveis como por vezes é invocado ao se pretender ocultar razões pessoais subjacentes portanto o princípio do formalismo moderado não há de ser chamado para sanar nulidades ou para excusar o cumprimento da lei então aqui diz a doutrinadora quanto ao mérito conforme já demonstrado neste parecer restou apurado que os novos documentos acostados são inábeis para desconstituir a irregularidade antes catalogada apesar da multiplicidade de oportunidades nas quais o gestor se manifestou nos autos além disso decorre da obrigação constitucional de prestar contas o dever de provar por meio de documentação idônea a lisura dos atos e fatos da gestão o que não ocorreu nos presentes autos ante o exposto esse ministério público de contas opina 1 pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas subexamine com fulcro no artigo 51 inciso 3 alínea b da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela condenação do senhor mancio lima cordeiro ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razão do fato noticiado nesse parecer configurar a hipótese prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 3 pelo encaminhamento de cópia do apurado ao ministério público estadual para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado nesse parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8666 barra 93 e 4 pelo encaminhamento do apurado quanto a inércia processual e o acesso aos autos sem registro ou notificação formal a corregidoria da corte e ao ministério público federal para as providências que entenderem adotar em razão do que consta do artigo 148 do regimento interno local e do artigo 101 inciso 1 a da constituição federal de 88 é o pronunciamento vou falar o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto em face do exposto considerando a ausência de apuração de dano ao erário voto com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei com o movimento estadual considerando regular com ressalva a prestação de contas da Secretaria de Fazenda se faz referente ao exercício de 2008 responsabilidade do senhor Manso Lima Cordeiro secretário estadual à época valendo como ressalva as falhas verificadas nas contratações realizadas com serviços de atualização de reconciliação bancária para levantamento dos saldos do FGTS de entidades públicas estaduais Acredata Ematé Fumbesa Cageacre Codizacre Colonacre Sanacre Fades e Fundação Elias Massu a fim de atender a solicitação da Caixa Econômica Federal após pelo arquivamento dos autos eu voto em votação o conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu só entendo que não tem nem a ressalva porque contratar até 8 mil com serviços distintos mesmo que semelhantes não é irregularidade inclusive nós temos aconselhado isso e nós usamos isso também por exemplo se eu tiver um dois projetos na área do CPD cada um a 5 mil reais dá 10 mil reais dava antes da dispensa de licitação hoje vai até 15 e nós poderíamos contratar duas pessoas um para desenvolver um CIPAC o outro CICAP e não seria irregular então como as atividades são semelhantes mas o fim não é são bem distintos que é o FGTS de cada uma delas em que pese que em algum momento isso era fácil de colocar basta ver pelas assinaturas eu tiro essa ressalva é como voto conselheiro conselheira conselheiro Ronald Polanco conselheira Dulcinea pergunto ao conselheiro relator se ele é a QS regularidade o conselheiro eu mantenho a ressalva pela regularidade voto com o conselheiro Malheiro a QS continua o voto tá então a conselheira Dulcinea Benício está com a palavra vota com com Malheiro né vossa excelência aqui é seu? não voto com o conselheiro Malheiro conselheira Nalu Maria eu só queria perguntar se aquela situação da corrigedoria foi foi vista no voto no meu não é eu eu quer regular eu vou mandar para a corrigedoria eu queria eu sei que é extremamente difícil e antipático mas não tem como é é desde 2009 como disse aqui o relatório do Ministério Público de Contas passou quatro anos para citar citar bem aí e eu vou fazer igual o seringueiro bem aí não tem como então essas coisas dentro do Tribunal de Contas ainda continuam continuam essa coisa de 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 custar não dá aí depois quem passa vergonha somos nós no nosso voto somos nós porque eu não vou não vou pegar culpar um gestor que lá em 2012 fez um arru o pessoal foi lá lá em 2015 2016 quando já esculhambou tudo aí eu ainda vou culpar o gestor não vou quem tem que ser culpado é o Tribunal de Contas é a mesma questão disso aí eu não estou nem entrando no mérito eu estou entrando é na situação desde 2009 quatro anos para citar não tem condição ou a gente coloca o nosso chapéuzinho da nossa culpa na nossa cabeça todos nós todos nós ou então não tem condição então eu quero no meu voto votar com entendimento do conselheiro Malheiro mas quero encaminhar a corrigidoria senhor presidente antes de encerrar o voto eu ainda posso modificar o voto e eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro então já posso proclamar o voto segue do mesmo jeito perfeito perfeito Malu Maria decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator com a divergência da nobre conselheira Malou Maria senhor presidente porque e porque a gente ainda não tem o nosso conselho porque quando a gente tiver o nosso conselho dos tribunais de conta a gente também tem que caminhar lá mas por enquanto é só a corrigidoria passamos passamos ao processo 130 496 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra é o processo 25 da pauta obrigado senhor presidente senhores conselheiros trata-se a consulta formulada a este tribunal de contas pelo presidente da Câmara Municipal de Acrelande acerca dos direitos recisórios dos servidores dos detectores de cargos em comissão e de funções de confiança inadequando se os mesmos têm direito ao aviso breve e ao fundo de garantia por tempo de serviço a DAFO emitiu o relatório de folha 17 a 27 o doutor Parque se pronunciou as folhas 33 e 36 dos autos é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de consulta formulada pelo senhor Marciano Bezerra da Silva presidente da Câmara Municipal de Acrelande acerca da legalidade das verbas recisórias dos servidores contratados em cargos comissionados ou de confiança e se tem direito ao aviso prévio por meio do ofício CMA barra GP número 343 barra 2018 de 25 de setembro de 2018 a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 17 a 27 o processo foi encaminhado eletronicamente a esse Ministério de Contas no dia 18 de dezembro de 2018 cumpre esclarecer que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 142 parágrafo 2 do regimento interno desta corte uma vez que não vê acompanhada com o parecer da área técnica ou jurídica da autoridade consulente apesar disso o Tribunal de Contas do Estado tem acatado indagações similares como forma de orientar os gestores públicos destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese esclarecido esse ponto passo a analisar as questões suscitadas quanto a possibilidade de recebimento das verbas rescisórias dos servidores contratados em cargos comissionados ou de confiança e se tem direito ao aviso prévio cabe ressaltar que a Constituição Federal estabeleceu esse artigo 37 inciso 2 a realização de concurso público para investidura em cargos e empregos públicos excepcionando a regra apenas para ocupantes de cargo em comissão e as contratações temporárias artigo 37 incisos 5 e 9 ambos da Constituição Federal de 88 os cargos comissionados só podem exercer atribuições de direção chefia e assessoramento podendo ser livremente nomeados e exonerados pelo administrador e tais vínculos só perdurarão enquanto existir confiança podendo ser admitidos e exonerados ad nutum o que dá a ideia de temporariedade de provimento em caráter precário por ser cargo sem estabilidade ou compensação decorrente de eventual exoneração o FGTS é parte do princípio da continuidade da relação de emprego e os cargos comissionados tem a previsibilidade da dispensa sendo contrário a proteção que visa compensar a demissão imotivada com recolhimentos ao fundo de garantia por tempo de serviço desse modo o aviso prévio ou pagamento de indenização correspondente e as diferenças nas demais verbas recisórias pela projeção sobre o contrato de trabalho indenização de 40% sobre o FGTS são benefícios devidos somente aos trabalhadores demitidos de forma imotivada ou seja não alcançam os empregados públicos ocupantes de cargos comissionados sem vínculo permanente com a administração por outro lado vale destacar que em casos de nulidade decorrente de contratação irregular com infringência ao artigo 37 inciso 2 da constituição federal de 88 são devidos os depósitos do FGTS aos agentes públicos e aí transcrevo aqui um posicionamento do Supremo Tribunal Federal mas creio que não haja necessidade da leitura assim conclui-se que os ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança são de natureza administrativa podendo ser admitidos e exonerados ad nutum afastando a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego os detentores de cargos comissionados não tem direito ao aviso prévio FGTS e guias de seguro desemprego mas por outro lado tem direito ao 13º salário o terço de férias que tem natureza salarial e por isso devem ser pagos indistintamente aos ocupantes de cargos de confiança ou comissionados ante os postos esse Ministério Público de Contas opina pela resposta à consulta nos termos deste pronunciamento é o parecido com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente preliminarmente verifica-se quanto aos pressupostos de adicibilidade da consulta que a presidência da corte determinou seu registro e autuação conforme despacho de folha 01 razão pela qual tomo conhecimento no mérito voto para responder a presente consulta em caráter normativo e de prejulgamento de tese mas sem qualquer vinculação a fato ou caso concreto nos termos pressupostos pressupostos no relatório da DARFO segundo o IGCE folhas 17 a 21 e no parecer do doutor Parque do Ministério Público nas folhas 33 a 36 após dar conhecimento desta decisão ao presidente da Câmara Municipal de Acrelândia pelo arquivamento em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulce Nebel conselheira Nalu Maria conrelatou seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nós temos o voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 141 012 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra é o processo 26 da pauta obrigado senhor presidente esses processos agora são o 26 o 27 o 28 o 29 o 30 eu gostaria de jogar em bloco ouço o ministério público de contas nada opor senhor presidente meus nobres pares conselheiro José Augusto nada opor conselheiro Antônio Malheiro de acordo conselheiro Polanco conselheira do SNER conselheira Nalu Maria concordo senhor presidente ok vossa celeste está com a palavra ficou fora aí só o processo 31 ok os processos deste bloco tratam-se de aposentadoria reserva remunerada da PM e de servidores públicos do estado do Acre e do município de Rio Branco Acre Previdência e a RB Preve Instituto de Previdência de município de Rio Branco todos foram bem analisados pela DAF 4GCE através do relatório de análise técnica exarada dos autos e o ministério público se manifesta em todos os processos são os relatórios senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento todos os processos desse bloco eles foram previamente analisados e o ministério público de contas opinou pela legalidade e registro com exceção do processo número 124 351 barra 2017 que é o processo número 30 da pauta que nós estamos opinando pelo arquivamento do feito tendo em vista que a matéria já foi analisada em outro processo do processo 126 933 são os pronunciamentos com a palavra do nobre conselheiro relator para proferir os seus votos senhor presidente o mesmo entendimento do doutor parquê e voto pela legalidade do registro das aposentadorias encaminhamento de cópia dos processos da arquiprevidência e rb preve para os procedimentos cabíveis pela notificação dos servidores para tomar o conhecimento dessa decisão após a formalidade de estilo pelo arquivamento fazendo a ressalva do processo 30 do doutor parquê são os votos senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro conselheiro Ronald Polan conselheiro do Siné Benício conselheira Nalu Maria conrelator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 130 542 é o processo 31 da pauta continua com a palavra o nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra senhor presidente esse processo trata de apurar responsabilidade desse cumprimento da resolução 97 2005 do Lincoln relatório de análise das folhas 38 38 a 41 dos relatórios técnicos e 50 a 54 apurou que o gestor Glenil Saraújo Figueiredo diretor presidente até o dia 31 de dezembro de 2008 não havia cadastrado no sistema Lincoln duas adesões de ata do registro de preços de cinco contratos conforme demonstrado nos quadros 1 e 2 nas folhas 38 e 39 só uma questão aqui na pauta o processo 31 é do Iteracre é instituto de terra do Iteracre é porque na pauta não consta o nome desse gestor que o senhor está citando aí aqui na pauta consta Sebastião José Araújo de Oliveira e aí se não consta o gestor responsável o processo não poderá ser retiro de pauta para que seja refeita a correção na secretaria das sessões retirada obrigada excelência ok retirado o processo de pauta e assim damos por encerrada a pauta passamos a presidência dos trabalhos ao nobre conselheiro presidente da corte Antônio Cristóvão Corrêa de Messias obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiros senhoras conselheiras encerrada a pauta temos uma uma consulta gostaria que a nossa secretária lê-se a consulta por gentileza bom dia a todos trata-se de consulta formulada conjuntamente pela secretária de fazenda e secretária de planejamento e gestão e encontra-se acompanhado de parecer jurídico a consulta foi formulada com os seguintes quesitos primeiro é possível a existência de rubricas intraorçamentárias de receita e despesa na norma que vier a efetuar a desvinculação da receita com impostos taxas e multas nos termos do artigo 76a do ato das disposições constitucionais transitórias a DCT a fim de permitir a correta execução orçamentária 2 em sendo possível qual a natureza de despesa ser utilizada e 3 no caso de não existência de rubricas intraorçamentárias para este fim de que forma deve ser executada a desvinculação ouça o ministério público eu já tomei conhecimento previamente do pedido de consulta aqui a matéria é da competência do tribunal de contas foi efetuada por duas secretárias de estado traz também o parecer aqui da área técnica e da área jurídica então eu opino favoravelmente que a consulta seja respondida conselheiro José Augusto pela consulta né conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu também sou pela resposta do tribunal de contas conselheiro Antônio Malheiro da mesma forma excelência conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do Cineia conselheiro Ana Lu Maria então será aceita a consulta das secretárias não tendo mais expediente antes de passar as comunicações eu gostaria de 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 passar as comunicações todos concordam que agora nós iam encerrar esta sessão e convocar uma sessão especial para a posse do nobre procurador se a gente faz as comunicações no final sim excelência eu acho que deve fechar essa sessão e abrir outra específica é isso que estou falando e as comunicações ficaria só no final automaticamente na outra sessão vai ter que ser aberta da mesma forma sim mas todo mundo quer fazer comunicação agora duas vezes não com a palavra sua excelência eu não tenho nada a comunicar quero apenas agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje fazer também o registro aqui da presença dos colegas doutor João Isidro que vai tomar posse aqui em seguida doutor Anelena dos servidores do Ministério Público de Contas e também cumprimentar os familiares doutor João Isidro que se encontra aqui no plenário e vou deixar as felicitações para o final da sessão de posse obrigado conselheiro José Augusto na mesma linha excelência e desejar a todos um bom fim de semana conselheiro Valmir Ribeiro presidente da mesma da mesma forma quero parabenizar a vossa excelência pela condição dos trabalhos conselheiro Antoine Malheiro excelência também e parabenizar o novo procurador Sérgio Cunha por esses por esses dois anos pelo seu papel aqui junto ao plenário sempre sempre é bom tê-lo por aqui para a comunicação conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente da mesma forma agradecer aí todo o trabalho que o nosso procurador realizou durante esse período a relação que teve conosco e que continue da mesma forma e desejar também o nosso futuro procurador sucesso na sua no seu período de gestão junto ao Ministério Público conselheira docinéia como eu vou cumprimentar depois eu quero apenas agradecer a todos que nos ajudaram a fazer esta sessão realizar os trabalhos cumprimentar a todos que se encontram aqui no plenário e vou aguardar a fala final senhor presidente obrigado conselheira Alô Maria senhor presidente eu só quero assim também parabenizar o doutor Sérgio é sempre bom tê-lo aqui doutor Sérgio só tem um defeito todo mundo sabe nem precisa dizer não precisamos falar mas é um defeito gravíssimo ele foi a Lima foi a Lima então não precisa falar então e também me deixo para cumprimentar doutor João sua família querida Sandra que está ali de lado os filhos depois obrigada obrigado nobre conselheira eu também faço minha palavra de todos os senhores e senhoras e deixo para me pronunciar após a posse do grande amigo João Isidro de Melo Neto em encerrada a sesão convoco uma para dia e hora regimental ou seja no próximo ano e convoco agora uma sessão especial para a posse do novo procurador junto ao tribunal de contas para o bien de 2019 e 2020 e passo a palavra a nossa cerimonialista e depois não obrigada presidente senhoras conselheiras e senhores conselheiros procuradora e procuradores secretária das sessões senhoras e senhores aqui presentes atendendo a determinação do presidente desta corte de contas conselheiro Cristóvão Messias anuncio que conforme dispõe o artigo 22 da lei complementar número 38 será empossado no cargo de procurador-chefe do Ministério Público de Contas para o bienio 2020-2021 sua excelência o senhor procurador João Isidro de Melo Neto conforme a portaria número 426 de 17 de dezembro de 2019 convido então o excelentíssimo senhor procurador-chefe do Ministério Público de Contas Sérgio Cunha Mendonça para conduzir o procurador João Isidro de Melo Neto para que o mesmo de frente à presidência possa prestar o seu juramento peço que todos fiquem de pé para que possamos acompanhar esse momento prometo desempenhar com independência exatidão justiça e lealdade os deveres do meu cargo cumprindo e fazendo cumprir as constituições federal e estadual e as leis e normas regulamentares do tribunal declaro imporçado o procurador João Isidro de Melo Neto para conduzir os trabalhos do Ministério Público junto a esse tribunal no bienio 2020 e 2021 agora a secretária das sessões faz a leitura do termo de posse termo de posse do procurador João Isidro de Melo Neto no cargo de procurador-chefe do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Acre para o BN de 2020 e 2021 aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2019 às 9 horas no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Acre situado na Avenida Ceará 2994 bairro Sétimo Bec nesta cidade de Rio Branco Acre onde presente se encontrava o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias presidente da referida Corte de Contas compareceu o procurador João Isidro de Melo Neto brasileiro casado residente domiciliado nesta capital que ali se encontrava para tomar posse no cargo de procurador-chefe do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Acre para o BN 2020-2021 nomeado pela portaria 426 17 de dezembro de 2019 deste tribunal verificada a exatidão das informações e oferecida a necessária declaração de bens pelo supramencionado conselheiro-presidente foi dada posse ao procurador João Isidro de Melo Neto no cargo acima referido dizendo sua excelência que o fazia com fulcro no artigo 22 da lei complementar 38 de 93 do que para constar eu Erika Albuquerque Abud Fernandes secretária do plenário lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai assinado pelo conselheiro-presidente e pelo empossado Todos agora assinam E eu que lido do que do que se Parabéns, agora, mais uma peça de mão aqui, que vai ficar registrada. Convido o doutor João a fazer parte aqui agora da... Presidente, o senhor está com a palavra. Reimpulsado o nobre procurador, doutor Angílio de Melo Neto, doutor João Isidro, passo a palavra ao nobre procurador, doutor Sérgio Cunha, que está deixando a chefia do Ministério Público. E, no final, nós fazemos as nossas considerações. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer toda a equipe do Ministério Público de Contas, ao longo desses dois anos de mandato, que se encerra agora no dia 31 de dezembro, pelo apoio, pela dedicação. Trabalhamos muito ao longo desse período, e sem a colaboração deles nada seria possível. Agradeço também, especialmente, aos meus colegas procuradores, por, ao longo desse período, a gente trabalhar ombro a ombro, sempre debatendo as questões mais relevantes em colegiado. E, nesse período, eu tenho... Eu saio com a sensação de dever cumprido, além das atividades rotineiras que fizemos. Também desempenhamos um trabalho muito importante em contato com as outras instituições, que têm atribuições similares às nossas, e interesse no trabalho para boa gestão dos recursos públicos. Essa parceria começa a fluir, e eu creio que teremos bons frutos aí na frente. também a nossa participação no Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas. Um ambiente, assim, muito bom para a gente ter a oportunidade de conversar com os colegas de todo o Brasil sobre alguns problemas comuns e soluções também comuns. A gente tem a oportunidade de trocar ideias. E, só para dar um exemplo aos senhores, tivemos a oportunidade de debater um tema importantíssimo, que eu acho que... Inclusive, quando o governador esteve aqui presente, eu acho até que esse tema surgiu na conversa, que é o grave problema do sistema penitenciário, sistema prisional, eu acho que é algo que nos aflige muito. E, diante de uma ação de nível nacional, trouxemos para cá, acionamos o Tribunal de Contas, o Tribunal fez um trabalho importantíssimo junto ao sistema prisional, foram uma série de achados, ou seja, o Tribunal deu ao gestor uma oportunidade de conhecer em detalhes os números, que, às vezes, a gente tem aquela noção por notícias de jornal, mas não temos ali aqueles dados completos, fidedignos, o que permita ao gestor atuar como forma de tentar corrigir muitos problemas. E esse trabalho foi concretizado a partir de uma representação do Ministério Público de Contas. Então, isso é apenas um exemplo e que serve, assim, de um trabalho importante para a gente poder fazer alguma coisa pela nossa sociedade. Então, eu diria assim ao doutor João, que agora vai ter oportunidade de exercer um segundo mandato, como todos lá já exerceram, e eu completo o meu agora. É sempre uma oportunidade da gente avaliar, amadurecer e realizar um trabalho cada vez melhor dentro desse sistema complexo, que é o controle externo, e nós somos uma engrenagem importante dentro desse sistema. E dizer assim, quando a gente entra é muito bom, e quando a gente sai também é muito bom. Então, assim, eu saio realmente com a sensação do dever cumprido, agradeço também a todos os senhores conselheiros, as conselheiras, foi um período aqui de uma boa convivência, e nem sempre concordamos, temos visões diferentes sobre alguns temas, e eu acho que a essência e a riqueza do órgão colegiado é essa diferença de visão mesmo, não precisamos concordar em tudo, nem ser unanimidade, o Nelson Rodrigues até dizia que toda unanimidade é burra, e assim, mas essas diferenças de pontos de vista, elas precisam ser externadas, mas sempre dentro do limite do respeito, da ética, e isso é importante, e eu acho que a partir dessas diferenças é que a gente pode trazer grandes soluções para os problemas que vêm repercutir aqui dentro, que são muitos. Então, eu agradeço a todos, e muito obrigado, e desejar ao doutor João uma gestão profícua, que a gente possa, acho que nem precisaria dizer que estarei sempre disponível também para contribuir como membro do Ministério Público de Contas, e tenho certeza que tudo correrá bem. Então, boa sorte, doutor João Isidro, e muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Passar uma palavra agora ao nosso procurador, doutor João Isidro. Muito obrigado, presidente. Gostaria de agradecer as palavras do doutor Sérgio, parabenizar-lhe também pela gestão, eficiente gestão frente ao Ministério Público de Contas. Agradecer aos meus colegas do Ministério Público pela oportunidade que me deram de, pela segunda vez, conduzir o Ministério Público de Contas junto a este tribunal. Agradecer o apoio e o prestígio dos servidores deste tribunal, dos nossos colegadores do Ministério Público, em especial, aos meus familiares aqui presentes, minha esposa Sandra, meus filhos Bruno, André e Breno. E dizer que é um desafio para mim, prosseguir os trabalhos já desenvolvidos por meus antecessores, especialmente o doutor Sérgio, que está deixando agora, porque cada gestão a gente consegue progredir um pouco mais, evoluir um pouco mais. Então, a gente vai enviar esforço no sentido de continuar esse trabalho e aperfeiçoar esse trabalho na medida do possível, procurando contar com a mesma colaboração dos colegas e dos servidores e todos os colaboradores do Ministério Público de Contas e também desse tribunal. Temos um ano em conjunto com o atual presidente, o doutor Antônio Cristóvão, e depois com quem lhe suceder. Esperamos manter a mesma harmonia, a mesma colaboração que tem sido mantida ao longo desses anos todos. E, como o doutor Sérgio diz, nosso trabalho, ele tem também o condão de atuar em conjunto com todos os órgãos de controle para que a gente consiga uma boa, regular e eficaz gestão dos recursos públicos. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. Passamos a palavra ao nosso decano da corte agora, doutor. Excelência, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, acriano adotivo, repito para a frase do doutor Mário de Oliveira, acriano nativo, adotivo, de coração, vossa excelência, hoje é um acriano adotivo, como já disse o doutor Mário de Oliveira, primeiro advogado acriano, primeiro procurador da República, oriundo do Estado. Vossa Excelência, não é uma surpresa para mim, levando-se em consideração o tempo de convivência do Estado, o seu comportamento, a sua sobriedade, o seu equilíbrio, o seu respeito para com o próximo e a sua forma de agir. Parabéns. Eu não quero me alongar, quero chegar aqui, porque quem muito fala muito erra. E ao meu nobre, eu sou suspeito para falar sobre o João, porque senão faria o trabalho, um tratado sociológico, eu conheço o João, de pais, de crianças. E o que é que eu poderia dizer sobre o João? Eu só desejo que ele se mantenha como é, com equilíbrio, passando esse momento difícil, nós estamos passando, não é de estrada, de mundo, que nós precisamos superar toda essa intolerância que está havendo. Enfim, e a pessoa certa que eu acho no momento para ultrapassar, eu acho que somos nós, as pessoas, que aqui convivemos, que aqui estamos. Eu não tenho dúvida que o trabalho dele é exemplo de onde ele trabalhou, onde ele se comportou desde o início, não será diferente. Eu quero te desejar, João, felicidade e um trabalho, como sempre aconteceu anteriormente, prolífero e que tudo dê certo. Parabéns e vamos à frente. Obrigado. Obrigado, conselheiro José Augusto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu não quero falar tanto quanto falou o nosso decano, mas, de qualquer forma, vou falar alguma coisa. eu quero parabenizar o doutor Sérgio Cunha, que está deixando a chefia do respeitável parquê, pela condução dos trabalhos do Ministério Público, com competência, sabedoria, diplomacia e elegância. Atributos que também não faltam, não faltarão ao nobre procurador, procurador, doutor João Isidro, pelo tempo que já estamos juntos, eu já o conheço muito bem, eu acho que o Ministério Público está realmente de parabéns. Saiu o doutor Sérgio, um homem correto, íntegro, entrou o doutor João Isidro, também com os mesmos predicados, e, se tivesse entrado um outro, também tem os mesmos predicados, porque o nosso Ministério Público, graças a Deus, é muito respeitado, e isso nos traz uma alegria muito grande nesse Tribunal de Combo, termos pessoas com a competência que tem o nosso Ministério Público, e todos que ali trabalham. Então, eu quero parabenizar, de coração, o nosso procurador-chefe, doutor João Isidro, e dizer que estamos aqui no Tribunal de Contas, vamos continuar juntos, vamos continuar dialogando, que é assim que realmente nós queremos este Ministério Público, este Tribunal de Contas, e é assim que o povo espera. Muito obrigado, desejo um Feliz Natal a todos, e que tenham um ano novo com muita paz, muita alegria, muita saúde, etc., e extensiva a todos os familiares. Muito obrigado. Obrigado, nobre conselheiro Valmir, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, nada muita coisa mais a dizer, uma vez que os nossos decanos já disseram tudo, apenas repetir para o doutor Sérgio, parabenizá-lo pela gestão desses dois anos, foi profícua, foi ativa, foi cordial, queria cumprimentar os familiares do doutor João Isidro, dizer que nós também ficamos contentes com a vinda dele, é uma sucessão contínua, já estamos acostumados a essa mudança de vocês, o tribunal hoje se sente bem, eu pessoalmente me sinto bem com a formação deste plenário, tanto a nível de conselheiros, procuradores, auditora, e me sinto bem também com os nossos auditores, técnicos, então o tribunal está crescendo, e esse rodízio é salutar, como tem na presidência, como tem lá com vocês, e cada vez, se nós olharmos para trás, todo mundo sobe um degrau, então agora terminou a subida do degrau do doutor Sérgio, começa a subida do degrau do doutor João, como é a mesma coisa na presidência, e percebemos, olhando para os anos para trás, nesses 21 anos, o tanto de degraus que nós já subimos, então quer dizer que eu me sinto bem, neste convívio que todos temos aqui, e oxigenado com a entrada dos auditores novos, que foi muito bom para nós também, então de um modo geral, o tribunal tem tudo para crescer, continuar crescendo nessa sucessão que tem aí, então não me alongando, eu queria também desejar um feliz Natal e um próximo ano novo para todos, e excelência em serra por aqui, para não ficar repetitivo, obrigado. Obrigado, nobre conselheiro Malheiro, conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu faço minhas palavras do conselheiro José Augusto. Conselheira Dulcinea. Senhor presidente, agora me senti desafiada pelo Polanco, olha, quanta sabedoria nele, uma rapidez, mas eu não consigo, não, essa sabedoria. Senhor presidente, eu, um dia muito feliz para nós todos, olharmos para a ética, a competência, a integridade do doutor Sérgio Cunha, nos procuradores-chefe, e poder elogiá-lo, dizer que é um prazer, é inigualável tê-lo aqui conosco, durante esses dois anos em que o senhor esteve à frente do Ministério Público, atuando com todos os servidores, com os demais procuradores, e dizer que é uma grande honra nós termos aqui, o senhor à frente, e que contribui de maneira decisiva, sim, para as nossas convicções finais no julgamento dos processos, e para o doutor João, que é uma competência reconhecida, uma pessoa também que não se furta na colaboração, quantas vezes nós debatemos, seja com a doutora Ana, com o doutor Mário, com o doutor João, com o doutor Sérgio, eles sempre dispostos a nos ajudar, a resolver, assim como os demais conselheiros. Então, é um prazer, como disseram aqui todos os conselheiros, é um momento de alegria, porque estamos entre dois amigos, e desejar que o doutor João, à frente do Ministério Público, tenha muito sucesso. E nós sabemos que ele terá, pela sua competência, pela sua determinação, pela forma como ele também já se conduziu, e assim eu parabenizo o doutor João pela posse, e também parabenizo o doutor Sérgio pela forma como ele esteve à frente conduzindo o Ministério Público. Muito obrigada a todos, aproveito também para desejar uma boa festa a todos nós, boas festas, cumprimentar a todos, de maneira especial os familiares, doutor João Isidro, a Sandra, os filhos, todos os servidores que aqui estão. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Conselheira Nalu Maria. Eu só quero continuar dizendo do doutor Sérgio, que é uma pessoa muito tranquila para a gente trabalhar, como também o João. Eu, particularmente, não conheço tanto tempo assim como o Zé Augusto, mas eu conheço também já de bastante tempo não só o João, como também a Sandra. Temos lembranças de adolescência, de infância para adolescência. Então, a gente gosta muito de trabalhar com... Aqui, graças a Deus, a gente não tem aquele problema que a gente vê a nível nacional em alguns tribunais. Aqui a gente trabalha muito bem com o Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas, além de fazer seu trabalho constitucional, é parceiro, parceiro em todas as situações. Quando a gente coloca isso, o Cristóvão Pessoa fica impressionado, porque a gente não tem algumas situações que a gente vê relatado na Tricom, relatado no IRB, relatado nos nossos encontros nacionais. Isso é ótimo, que bom trabalhar assim. Então, conte com o nosso gabinete, o nosso gabinete está à disposição para qualquer situação que possa precisar. e só um beijo muito carinhoso nessa família linda. Só menino bonito mesmo. Graças a Deus. Eu só não sei é o time do João. Qual é, João, o teu time? Corinthians. Corinthians. Ah, Maria, outro defeito. Mas tudo bem, vamos continuar. Obrigado, nobre conselheira Nalu Maria. Antes de eu fazer minhas considerações, eu passo a palavra ao novo procurador Sérgio Cunha. Obrigado, presidente. Como nós passamos de uma sessão para outra, eu acabei esquecendo de deixar aqui as felicitações. Então, assim, nós chegamos ao final do ano, é sempre um momento bom para fazermos uma reflexão de tudo o que aconteceu. Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muita paz, muita saúde, que corra tudo bem, no seio familiar. e também que o ano novo seja muito próspero e que todos possamos, no ano que vem, firmes e fortes, continuarmos aqui fazendo o nosso trabalho. E algo que eu falei lá na nossa festinha de confraternização lá no Ministério Público, eu também quero falar aqui, que é a questão da solidariedade. Nós que temos uma situação mais privilegiada, e eu acho que é um momento muito bom para a gente poder praticar a solidariedade, ajudar aqueles nossos irmãos que têm menos do que a gente, às vezes não tem nada num momento como esse de festa e que a parte comercial também, ela é muito presente. E naquilo que a gente puder ajudar, eu tenho certeza que cada um aqui pode ajudar bastante o próximo. Então, eu convido os senhores à prática da solidariedade, que é muito bom para quem recebe, mas é muito bom também para quem faz. Com certeza. Tá bom? Então, com isso, eu agradeço a todos vocês. Obrigado. Obrigado, Sérgio Cunha. Fazer aqui uma saudação também. Saudar aqui a nossa procuradora, a doutora Ana Helena, está ali presente, doutora Ana, com dois N's. Minhas considerações à Vossa Excelência, procuradora também do coração. Vai o coração para a senhora. Aos familiares do doutor João Isidro, sua esposa Sandra, o Bruno, o André, o Breno, também. Quero saudar a todos e pela essa família linda que o doutor João tem e, com certeza, eu sei disso, um pai maravilhoso e um esposo também. então, cumprimentar vocês, a família toda, doutora Ana Helena, doutor Mário Sérgio, acho que não está aqui, eu estou meio, não estou enxergando direito, mas acho que não está. Meus cumprimentos também ao doutor Sérgio, procurador doutor Sérgio também. E, olha só, que, que destino, não é? Há 13 anos atrás, eu estava dando posse dessas duas figuras aqui dos nossos procuradores. Há 13 anos, mais ou menos, assim, no final do ano também, no fechar das luzes do último ano. E hoje, passei um ano aqui com o procurador Sérgio Cunha. Primeiro, agradecer esse ano de parceria que nós tivemos na presidência com o Ministério Público, com todos os procuradores, mas como o doutor Sérgio estava na chefia, um ano, acho que bom, Sérgio, não tivemos nenhuma divergência, eu acho que a gente está aqui é para somar, e quero agradecer a você por esse ano aqui que ficamos juntos, de coração mesmo, e que o tribunal só teve a ganhar com vocês dois vindo aqui para o Ministério Público. Eu acho que naquele 13 anos atrás quando eu dei posse a vocês... Um pouco mais de 14 já, viu? Já não foi em 2006? Já, 2005. Ah, foi 5, não foi 6, é verdade, eu estava pensando aqui que era 5, foi 6, mas foi em 2005, verdade. Não dispenso nenhum dia. Isso. Então, eu vou já mudar aqui que foi 14. Não foi no último ano meu, foi no primeiro ano meu da presidência. Então, acho que o tribunal fez uma escolha boa por vocês dois aqui também, já com o saudoso doutor Conde, aqui no Ministério Público, eu gosto muito de ressaltar o nome dele, porque quando eu vim para cá, todo mundo achava que o Cristóvão é médico, não sabe de nada e tal, aí ele chegou e dizia para mim, é, você está me surpreendendo, você tem bom senso. O doutor Conde chegou a falar isso para mim, você está me surpreendendo, você tem bom senso. Então, isso eu trago comigo desde a época que eu saí também do Hospital da Lagoa, quando o meu chefe me falou também, daqui para frente, tenha bom senso e vá em frente. E, com isso também, parabenizar o doutor João por esses dois anos, desse bien de 2020, 2021, à frente do Ministério Público, muito êxito e que estamos juntos, se Deus quiser, seja bem-vindo a essa chefia do Ministério Público. Também não vou falar muito não, porque senão eu me emociono, não é, Zé? Desejar a todos aqui um Feliz Natal, um ano novo de muita prosperidade, que as coisas melhorem, as coisas do nosso país, do nosso Estado e que amanhã nós vamos ter a nossa festa de confraternização, seria bom se todos nós estivéssemos lá para manter essa unidade. Só não tem mais aqueles forrós que a gente ficava até às 11 da noite, espero que a Nalu fique até às 11 que eu vou dançar com ela. Agradecer a todos os servidores, que todos tenham um ano novo, um Natal de muita paz e muita tranquilidade. Agradecer aos conselheiros e conselheiras por terem me aturado um ano aqui, espero que me ature mais o ano que vem. e agradecer a Erika, a todos aqui pela secretariana aqui, a nossa secretaria das sessões, os servidores como um todo, para não estender. E vamos encerrar a sessão que tem ali um pastel ali que o João gosta. Encerra a presente sessão e seja bem-vindo, doutor João. Obrigado.